O que é o SambaCast? Mais uma edição aqui, um bate-papo hoje muito bacana. Com o Léo Sapucaí, o Leandro Sapucaí. Muito obrigado por aceitar o convite. Obrigado a você pelo convite. Valeu. Obrigado aí, obrigado. A gente que já tem assistido alguns aí, parabéns aí pelo trabalho. Obrigado. Mas antes da gente iniciar, gostaria de fazer um grande pedido para fortalecer o nosso trabalho. É muito importante para poder fortalecer o Samba, fortalecer o Pagode. Se inscrever no canal é muito fácil. Nesse botãozinho vermelho que tem aqui embaixo, se inscreva. E no like, clica no like, não metralha o like mesmo com força para poder estar fortalecendo. Larga o dedo, meu compadre, para o negócio ficar bacana, beleza? Compartilha para os seus amigos, que vai ajudar muito aqui para essa live aqui estar indo para o mundo afora aí. Como é que está, meu compadre, Renan? Quanto tempo? Tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus na correria, né? Agradecer aos nossos convidados aí por gratidão. Obrigado. Fortalecendo o movimento, fortalecendo a gente aqui também, que é um canal, como a gente estava falando aqui em off, né? Iniciando sete meses apenas, mas com números assim, bem relevantes. Relevantes, pois a gente está curtindo demais. Está junto dos nossos ídolos, né? Da galera, a gente é super fã, como o Leandrão. E, ó, fiquem ligados aí que aqui tem alguns patrocinadores, como o Barro do Chico. Para você ver o arroba, segue lá, essa rapaziada que está dando super força para a gente aí, para a gente manter essa estrutura aqui, né, Isabel? E você que quiser também ser um patrocinador, ajudar a gente aí. Estamos precisando, hein? Estamos precisando, hein? Dá essa moral para a gente que o bolso dos meninos músicos está mais ou menos. Então, a gente precisa... A vontade está fraco, né, meu velho? A vontade está fraco, mas vai melhorar, papai do céu no comando. Rapaziada, pô, eu gosto de começar sempre do início, eu gosto de saber um pouquinho do começo ali, já para a gente ter esse registro bem bacana, bem completo, né? E a gente vai trocando essa ideia. Como é que surgiu, assim, na música? Foi desde criança? Eu imagino que seja, né? Desde criancinha ali. É, então, na verdade, é uma influência na parte materna, né? Minha mãe cantava muito, muito bem, assim, mas não se profissionalizou devido às dificuldades da época, assim, mãe de quatro filhos e tal. E também na época tinha o preconceito com mulheres que cantavam na noite e tal. Então, a minha mãe acabou não se profissionalizando, mas minha mãe cantava muito, conhecia muito de samba e tal, de seresta. E ficava cantando em casa ali, fazendo as tarefas e a gente ficava ali por perto ouvindo, assim. E aguçou esse meu lado de batucar, né? Na época era um cara que ficava batucando ali na mesa, uma criança e tal. Depois a minha mãe mesmo incentivava, toma um balde aqui, toca aqui e tal, não sei o que. E eu fui tomando gosto por isso. E eu estudei em escola pública, na minha vida toda. E aí na escola pública ali, quarta série e tal, me apresentaram o folclore. Na época tinha aula de folclore, tinha aula de arte e tal. E aí no folclore tinha coisa do atabaque ali e tal, que era um instrumento que eu vi lá. Falei, pô, já sei batucar um pouquinho na mesa e tal. Foi o primeiro instrumento e tal. E aí comecei a fazer as apresentações com o grupo da escola e tal. E tomei gosto pela percussão. E aí fui me aprimorando e tal. E aí nas datas festivas, que pobre, só ganha presente na data festiva. Aí Natal quer o quê? Um brinquedo, uma bicicleta, um skate? Não, eu queria um instrumento. E aí a minha irmã mais velha já estava trabalhando e tal, dando aula, que ela era professora. E aí começou a ajudar, a comprar uns instrumentinhos pra mim e tal. Aí foi me dando os instrumentos. Aí me dava um instrumento, eu aprendi e aí já queria um outro. Sempre teve facilidade, assim? Tive, sempre. E sozinho mesmo, assim, autodidata. Primeiro da primeira geração de músico da minha família sou eu. E aí ficava lá. Na minha casa tinha um porão, assim. Minha mãe, porra, estressada na época com as tarefas do dia. Falava, vai lá pro porão pra ficar batucando lá. Que aí eu saia de lá pingando e tocava lá sei lá quantas horas, aquele instrumento, até dominar. E aí quando eu dominava um instrumento eu já queria outro. Aí eu fui. E aí quando eu estava com 12 anos de idade mais ou menos, na beira da praia tinha uns trailers na época. E tinha uns pagodes assim. Tipo, sexta-feira tinha um pagode ali e tal. Mas era uma coisa bem roots assim mesmo. Bem... E aí eu já sabia que tinha e tal. Eu conheci uns caras que tocavam ali na área de Jacaré Paguá também e tal. Tinha alguns grupos ali da época, não é? A Senzala. Eu sou de Jacaré Paguá. E aí acabava que esses grupos meio que visitavam outros lugares assim. Eu conheci uma galera de Nilópolis e tal. Eu tinha falado, pô, a gente tem um pagode lá na Barra e tal. Era na volta ali do 748, assim, no retorno. Era o Ilus, né? Cananga do Ilus. Cananga do Ilus. Não, era a Ilus que depois, muito depois, veio virar a cananga do Ilus que depois veio virar aqui no recreio a casa de show mesmo. Mas era um trailer, era o dono desse trailer, assim. E aí ali os caras falavam, ah, vai lá. Eu fui um dia e toquei. Era engraçadinho, pequenininho, tocando repique de mão lá. Não era muito todo mundo. Ah, tu vai ficar aí e tal. Os caras deviam ganhar, sei lá, 40. O cara me dava 15. Toma 10, toma 20. Fica aí. E naquela época era um negócio que você ficava esperando. E o cara chegava ali e falava, ó, o cara da Tantan alcançou. Aí tu, pô, deixa eu tocar aí um pouquinho e tal. Era essa oportunidade mínima que aparecia e tu ficava ali. Aí os caras foram vendo que eu tocava os instrumentos. Ah, pô, toca repique, mas toca uma Tantan e tal. E pequenininho, engraçado, queria criança e tal, não sei o que. Os caras, ah, meu sobrinho, meu não sei o que. Meu irmão me levava, né, de ônibus. E aí depois esperava pra gente ir embora e tal. Porque aí só tinha ônibus de manhã, né? O pagode acabava três. Tinha que ficar até seis esperando o ônibus lá sentado no meio-fim pra poder... Agora vai ficar pra casa. Mas aí fui tomando gosto com a percussão e tal. Até chegar a época de começar, porra, realmente a fazer banda, criar banda. A primeira banda que eu tive foi uma banda de Axé. Já com o Renato. Já com o Renato? É, já com o Renato Borcaloco. Caramba! Chamava Swing da Bahia porque nessa época o estouro que aconteceu ali na época, Daniela Mercury e tal. E aí tinha muita demanda de festa e o pessoal queria escutar as músicas da Bahia. Tinha um evento grande no Scala que só trazia banda da Bahia toda quinta-feira. Ilha dos Pescadores tinha lambada e bandas da Bahia tocando e tal. A gente fez uma banda e começou a tocar ali na região Barra e tal. E aí depois passou essa onda do Axé, aquele momento e tal. A gente se olhou e falou, cara, vamos fazer um grupo de pagode. A gente já tocava. O Renato fazia violão em voz também. Tinha a Praça do Chop ali na Barra e tal. O Renato se virava, tocava uns Legião Urbanos, os negócios e tal. Vamos fazer um grupo de pagode. A gente fez o Água na Boca. E aí o Água na Boca foi um grupo que deu muito certo porque eu já imprimi essa coisa que eu tinha de, porra, vamos fazer igualzinho. Então tirava as músicas igual, pediu o baixista, tira os detalhes do baixista, violão, tira igual, gravava as fitas. Dava para os caras do grupo, cada um escuta o seu instrumento para a gente fazer. E aí virou uma banda de cover muito próxima das versões originais. Então a gente dominou aqui a orla. A gente tocava de segunda a segunda aqui. Começava aqui no recreio e parava lá na Zona Sul, naquelas boates e tal. Tinha resumo da ópera, tinha escala. Tu lembra o Pontal, né? Tinha circo voador, circos ali em São Conrado. E a gente começou a tocar e dominou. E a gente fez um pagode ali na Barra em Frente, o Pepe. Pagode do Belas Artes. E aí explodiu mesmo ali, porque aí os artistas iam lá da canja. O Alexandre Pires, os morenos estourados na época. Com vocês? Com a gente tocando, é. Os caras iam lá da canja. Era um pagode só gente bonito. Fui em frente à praia, a mulher saiu da praia do Pepe. E entrava o nosso pagode 5 horas da tarde. E aí o pagode explodiu. O grupo tomou uma proporção. Aí a Indy Record contratou a gente. E aí ali a gente foi pra Índia, lançamos... Quando a gente lançou o primeiro disco, que estourou... Estourou não, mas fizemos um barulhinho ali com mais uma chance. Apareceu um dono do nome Água na Boca. Aí aquela broxada, caralho. Pô, perdemos o nome e tal. Aí o João Carlos, que era da FM de JNF, falou... Pô, bota um nome parecido e toca o barco. Pô, vocês estão num momento bom. Aí virou Boca Louca. Pô, o João sempre aparece... Parece que ele joga uma bomba, ele surge do... Ele sempre tem uma história com alguém aqui, né? Aí dali virou Boca Louca e... A gente ficou ali durante um tempo. Depois eu já tava... O Anderson produziu o primeiro disco do Molejo. Eu chamava Você Vai Se Amarrar o Disco. E aí o segundo já foi o Bira. Eu já tava próximo do Bira, que eu sempre fui um cara curioso com essa coisa da ficha técnica. Com quem gravava. Ficava olhando... Na época tu não produzia ainda, tu só tocava. Não, só tocava. E aí tinha o sonho de entrar no mercado, mas como músico mesmo. Eu queria ser um músico de estúdio, gravar e tal. E aí falei com o Anderson. Ele falou, pô, meu pai produz geral e tal. E aí eu fui atrás do Bira pra pedir a ele pra trabalhar com ele. Aí o Bira é aquele jeito dele. Ele falou, ah, trabalhar comigo? Não, se tu quiser ficar aí... Olhando, fica aí e tal. E eu vou... Tu vai fazendo o que eu falar, mas tal. Mas nem me deu oportunidade como músico, não. Ele falou, tu fica aí. Mas eu queria também entender. Aí eu entrei como auxiliar de produção. Aí ficava, dirigia pra ele. Carregava fita. Levava CD. Buscava fita na casa de compositor. Era meio que um severino, assim. Fazia tudo, que é a Bragada. Até ele me dar uma oportunidade. Tu toca mesmo? Não toca porra nenhuma. Caraca, aquele jeito do Bira. Aquele jeito do Bira. Até que um dia... A demanda dos caras também que gravavam com eles. O grupo começaram a contratar esses músicos de estúdio, né? E aí... Acabou que um dia, pô, os caras mesmo que gravavam o primeiro time ali, meio que... Teve que sair. Os caras gravavam. Um tocava com Exalto. Outro tocava com Que Loucura. Outro não sei o quê. Pô, tá. A gente tava gravando um disco... Era Eliana de Lima. Era outro. Era Desejo, né? E bota a mel na minha boca. Ele me disse que não. Irmão do Bardo. Até ali eu ainda era assistente. Aí é ali que eu comecei a gravar com o Bira mesmo. Tem assim que ano? Como com... Isso é antes de nascer, é noventa e seis, né? Sete. Noventa e seis, noventa e sete. E aí... E aí eu consegui entrar ali e ficar ali... No estouro ali do pagode mesmo, né? É. Na verdade eu já acompanhava o Bira. Eu já assistente... Já assistente eu já tava mais tempo. Fiquei muito tempo ali com o Bira. De assistente eu já tava mais tempo. Uma escola... É, o estouro do Bira Exalto. Era Bira, né? Aquela é? Exalto, Soeto, Pique Novo, Molejo. Mas tu acompanhava essa época? Eu acompanhando tudo de Huberto. Eu era assistente, fazia ficha técnica. Carregava fita e tal. Dirigia pra ele. Ia pra São... Na verdade o Bira tinha... Dominava a Praça Rio e São Paulo. Assim, todos os estúdios eram meio que locados pelo Bira. Então chegava lá em São Paulo. O Mosch era com ele. Tinha horário do Mosch até um certo horário. Saia do Mosch e ia pro Gravodisc. Saia do Gravodisc, que é pro Art Mix. Que eram três estúdios lá que gravavam samba. Aí saia de lá, vinha pra cá. Aí tinha a companhia dos técnicos. Tinha o Corus, tinha a Impressão Digital. Tinha o AR, tinha aquele ali do Mega. Então o Bira pegando horário em tudo e produzindo três, quatro discos ao mesmo tempo por semana quase. Ele ia fazer, sei lá, 20 bases por dia. Então era assim, era uma fábrica de sucesso. E todo mundo vindo do Brasil inteiro procurando o Bira. Vamos gravar, vamos produzir, vamos fazer e tal. Ele faz orçamento, vamos lá pro fulano e tal. E ouvindo música inédita, ali com ele eu aprendi a ouvir música inédita meio que diariamente. E aí, ali foi a minha escola de produtor. E aí quando chegou ali... A gente dava alguma dica, só te cortando. A gente dava o dia de... Porque o Bira era muito assertivo, né? É. Ele, na verdade, uma das poucas pessoas que eu acho que o Bira teve esse carinho e esse cuidado de realmente acolher e de ensinar e de coisa foi comigo, assim. Hoje eu até falei isso com um amigo que tava lá no estúdio. Falei, cara, foi um cara que nunca brigou comigo. Foi um cara que nunca me distratou. Foi um cara que sempre falou, faz assim, isso aqui é bom. Mas do jeito dele... Aham, sim. Mas sempre dando aquele toque. Toca assim. Ele que me ensinou, ensinou eu a gravar. Ensinou a minha irmã. A gente grava muito em trio. Ah, trio de naipe de tamborim, naipe de caixa. Vamos dobrar. Gravo o ganzai, eu gravo o tamborim. Então a gente tinha esse convívio ali que foi uma escola pra mim. Sim. E que não tem preço, porque eu tava ali perto de um cara que tinha toda a fórmula... Tinha toda a fórmula na mão. E aí... Depois de eu ter aprendido isso tudo, apesar de ainda não estar pronto, começaram a aparecer umas oportunidades pelo fato... O cara que não tinha condição, às vezes, de produzir com o Bira, ele... Pô, tu não quer fazer duas faixas pra mim, não? Três faixinhas e tal. Uma esperança já deu ter bebido daquela água ali. E aí, quando chegou ali em 2000 e coisa, ele mesmo já começou a tipo falar... Ah, pô, faz aí você. Você quer, faz isso. E eu ficava acompanhando as coisas. Ah, eu vou pra lá. Tu fica aí gravando percussão. Ah, o cara tá mixando. Porque na época, os técnicos mixavam no estúdio. Ah, timbrar o bumbo, timbrar a caixa. E aí, ele ficava... Fica aí, né? O fulano tá mixando, tu fica aí ouvindo e tal. Quando tiver pronto, tu me liga. Passa aí pra ouvir e tal. E aí, eu ficava ali acompanhando aquilo tudo e vendo o que ele fazia. Qual era as decisões acertadas que ele tomava ali. Ah, abaixa isso, aumenta aquilo. Ah, isso aqui tá assim. E meio que aprendi, assim, a minha produção é muito próxima do Bira. Não vou dizer que é igual, porque o Bira tá sempre à frente também e é um ídolo. Mas eu sempre pretendi chegar perto daquilo que eu vi ele fazer ali a minha vida toda. E isso deu certo, porque eu transcrevi pras minhas produções. Mas a minha produção tem a cara do Bira, todo mundo fala. Ah, coisa da percussão, do bunge, do cavaco. Pelo fato de eu ser percussionista, ele também. A gente tem mais esse carinho, esse cuidado e a gente ser um pouco mais popular, talvez. Eu penso muito mais no cara reproduzir a música, no povo conseguir cantar, no cara conseguir tocar. Da facilidade de reprodução. Então, tudo isso que eu aprendi com ele é uma coisa que eu boto em prática. Mas ele foi o cara que me incentivou. Primeiro foi a minha mãe, conforme eu te falei, e ele fez a segunda parte de me profissionalizar e me colocar no mercado. Ele que me apresentou os caras de gravador, ele que me apresentou os caras de rádio. E empresários e outros artistas eu conheci através dele ali dentro do estúdio. Os caras do Exalta, Sueto e tal. E as tuas referências de música, as tu escutavam um pouco de tudo? Ou sempre gostou mais do samba, assim? Então, como eu te falei, minha mãe, a referência que eu tenho através da minha mãe, até o jeito de eu cantar, assim, que remete a um sambista mais antigo, né? A coisa do vibrato, de cantar mais grave e tal, é porque minha mãe, logicamente, pelo fato de eu ter o timbre grave. Isso é uma coisa. Mas também as características é porque minha mãe ouvia esses caras que tinham essa característica. Então, era Bezerra da Silva nem tanto, mas um que ela ouvia muito, que era Moreira da Silva. E eu, porra, ficava imitando e tal, né? Na subida do morro me contaram que você bateu na minha... Essas músicas minha mãe cantava o direito, o dia inteiro. Então, aí, minha mãe cantava Nelson Gonçalves, minha mãe cantava Guinaldo Timóteo. Minha mãe cantava esses caras que tinham esse tipo. E eu acabei assimilando um pouco disso. E gosto, realmente, de ouvir. Um dos caras que eu amo ouvir cantar, o Sereno, por exemplo. E era também uma coisa que... O Mauro também. É, o Mauro Diniz e tal. São uns caras que... Nessa linha, assim, né? Que eu me identifico, assim. Então, o Seu Monarco, eu adorava ouvir, eu adoro ouvir, né? Então, eu tinha essas referências e a minha mãe colocava isso. Depois, cara, eu acabei abrindo um pouco mais o leque, porque aí eu toquei com D2. E eu tive outras influências e o próprio D2 também falou, ah, houve outras coisas e tal. Ali abriu mais a minha cabeça, mas até então ali eu via só samba e pagode mesmo. Eram as coisas que eu gostava de ouvir, assim. E a tua primeira produção, assim, grande? Quem foi? Primeira grande? É porque eu comecei com artistas que não eram grandes na época e que se tornaram grandes, né? Tipo, Sorriso Maroto, por exemplo. Um disco, aquele disco vermelho, foi um disco histórico, que aí estourou seis, sete músicas e tal. E aí, ali, a coisa começou a mudar... A coisa começou a mudar, o pessoal começou a já me ver diferente, já me ver como produtor dentro do mercado. Porque eu já tinha feito... O Sociedade do Samba tinha estourado três, quatro músicas ali. Não pedi pra me apaixonar, 24 meses e tal. Esse é o primeiro disco que eu produzi mesmo, assim, um disco. O disco foi foda. 14 faixas até então. Eu tinha visto duas faixinhas, mas nem ia à frente, porque era uma coisa... Aí, esse disco estourou e aí, logo em seguida, veio Imagina Samba. Eu estourei os 14 faixas do disco. Esse Imagina tocava tudo. É. E aí, dali, veio Sorriso, aí Sorriso... Aí, foi emendando um atrás do outro, né? Tipo, desses grupos todos que eu te falei, Tenta Samba, Swingspatia, Boca Louco, tudo que eu ia fazendo, a coisa ia... Eu cheguei a ter, sei lá, oito músicas nas mais pedidas das rádios, assim. Caramba! E de um bom momento, e o João também me ajudando muito, porque a gente tinha uma aproximação na época com os diretores de rádio e tal. Então, você levava um CDR e o cara realmente ouvia e gostei, vou tocar. Entrava no carro, estava tocando. É isso. Chegava e, cara, vai tocar ali, aí me ligou, vai tocar 10 para as 7. Tocava 10 para as 7. Aí tocava. Bira fazia isso, e, aliás, eu aprendi a fazer isso com Bira. Já pegava as músicas e levava no João, aí veio que tu acha. Gostei, não gostei, vou tocar, não vou, pá, vou testar, vou botar de noite para ver se rola e tal. E botava e, realmente, quando rolava, vinha para a programação. Só que aí, na época, cara, a gente acertando para caramba, né? E aí ficava. Tinha a época de tocar Boca Louca, Gustavo Lins, Sociedade do Samba, Imagina Samba, Tenta Samba. Esses grupos tudo tocando no início, né? E todo mundo ali com aquele gás e tal. E a rádio 100% pagode, né? Não tinha um outro segmento como tem hoje, sei lá, o Sertanejo. É uma programação mais variada. Ali era o pagode mesmo 100% da programação. E aí a gente conseguiu meio que fazer a parada. E o Bira também fazia isso. O Bira pegava a música pela vida inteira. Acabou de produzir. O gravador ainda ia lançar a música, porque o grupo era do Dels. E ia lançar a música do Dels. O Bira ia por aqui com a música na voz do Picolé, toca essa e tal. E tocou pela vida inteira, estourou. Entrou na novela e tal. O Bira tinha essa parada de... Apesar da gravadora tomar algumas decisões, às vezes, qual era a música de trabalho, ia falar, não, a música é a que eu vou falar, é essa aqui. Iria por fora e o bagulho ia acontecer. Então... Mas a primeira produção, assim, que eu acho que... Que botou na vitrine, assim. É, começaram a olhar com bons olhos pra mim, foi o Sorriso Maroto. Aí depois tem outros discos históricos, que aí já me botam numa outra prateleira. Que aí é o Sambista Perfeito do Arlindo, que é o Samba Mil, da Maria Rita e tal. Foram discos que a gente fez. Mas aí, na minha carreira, eu sempre fiz discos muito diferentes, né? Fazer uma pergunta, Leandro. Dentro desses discos que você fez aí, qual foi sua menina dos olhos? Assim, cara, que esse disco aqui... É o Sambista Perfeito. Sambista Perfeito. Ali eu acho que... Primeiro porque era um desafio enorme, porque o Arlindo já tinha sido produzido, por outros grandes produtores e tal. E ele mesmo estava num momento, assim, meio triste, assim. Porque o rádio estava tocando muita música romântica e tal. Era um momento muito do pagode romântico. Ele estava se sentindo um pouco desprestigiado, meio sem espaço e tal. E aí o João foi quem falou comigo, pô, tem que procurar fazer um disco. Primeiro o D2 falou, pô, para um pouco de fazer pagode e tal. Está meio rotulado a um produtor só de pagode e tal. Faz outras coisas e tal. Na verdade, eu queria que eu fizesse até outras coisas de outros segmentos, assim. Mas para manter a linha minha de raciocínio, ele falou, pô, vai atrás dos caras que tu acha foda e tal, não sei o quê. Aí o João falou comigo, falou, pô, quem merecia fazer um disco foda era o Arlindo. Aí eu fui atrás do Arlindo, falei com ele, ele falou, ah, vou pensar e tal. Estou meio desanimado, porque eu já fiz tudo. Já fui de gravadora, já fui de grupo, já fui de dupla, já gravei, não sei o quê. Não estou muito nessa, muito não. Estou numa de fazer os shows e tal. Falei, vamos fazer. Aí no final ele concordou, ele falou, cara, eu não vou fazer um disco não e eu também não vou botar o dinheiro. Se você quiser, você faz aí, vamos fazer umas faixas e tal e vamos ver o que acontece. Aí ele mandou um repertório, a gente escutou e tal, mas ainda não era aquilo. E aí ele tinha uma coisa, porque como o Nego ficou falando muito essa coisa do romântico para ele, ele acabou sendo convencido de que sempre, eu falei, cara, não é, manda tudo que você acha que é bom para caralho, assim. E aí ele começou a mandar e ele se abriu mais e aí ele começou a jogar junto comigo mesmo, assim. Falou, pô, esse cara vai fazer uma parada aqui e eu vou me assistir à vontade. Porque ele achou que eu ia chegar lá e ele falou, não, tem que ser isso. Falei, não, não é isso. Falei, me manda tudo que você acha foda. Ele mandou, é, Sambista Perfeito, que é a música que dá título disco, ele mandou, é, Se Liga Que O Brasil É Sair, que eu botei o dedo hoje para participar, o que é o amor. Madureira, né, que é o meu lugar, mandou, mas aí já é outro disco, né, é nesse mesmo disco, mas eu não sei se estava nessas primeiras sete. E aí a gente foi, entrou no estúdio, fizemos, chamei os caras, o time mesmo que eu achava que, pá, misturei um pouquinho com a banda dele, alguns músicos gravaram, e o resultado foi o que a gente, além do que a gente esperava, assim, de tudo, assim, a vibe foi boa, é que o disco tem isso, assim, muita gente não entende, assim. O disco, tudo tem que dar certo, né, cara, o arranjador tem que entender a concepção, a música tem que ser boa, o cara tem que cantar pra caramba, a energia, a coisa toda tem que fluir junto, assim, todo mundo que está ali tem que, cada um na mesma sintonia. Esse disco deu muito certo, assim, tanto que Madureira, quando gravou, todo mundo, caramba e tal, né, e aí eu tinha dado um tempo de produzir lá pra deck, porque eu estava produzindo muito pagode e tal, e aí chegou uma hora que eu falei pro João Augusto, falei, cara, vou dar um tempo e tal, e aí, quando eu produzi esse disco, eu estava tocando com D2, aí a gente estava no futebol lá no Leme e tal, e tocou o telefone, ele atendeu, pai, pai, o João Augusto quer falar com o Tico, tá, pô, aí o Bernardo tinha pego as sete fáceis que eu tinha feito, e levou e mostrou o João. O João quis contratar o Arlindo como artista e terminar o disco lá, e a gente terminou o disco pra ele, e aí o Arlindo arrumou a gravadora e ficou com o disco, e o Bernardo empresariando, até a coisa tomou uma proporção grande, assim, e aí a gente fez um disco que fez a diferença, assim... O Bernardo está contigo desde quando? Desde quando, né? Desde que nasceu, né? Não, mas... Estava com ele ali sempre, ali, não. Desde que ele gravando... Tu já levava ele pra estúdio? É, então, eu separei da mãe dele, ele tinha 2 pra 3 anos, e aí ela deixou ele comigo, assim, a guarda ficou meio que comigo, assim, e aí eu levava ele, tipo, ele ficava jogando bola lá na companhia do Steck, ele arrancava uma bolinha que tinha na porta. Uma bolinha que fica atrás da... Travando, inclusive, tá lá até hoje essa bolinha, ele arrancava a bolinha, ficava chutando aquela bolinha. Jogava videogame, ficava lá, assim... Jogava videogame, deitava ali fora, ia lá embaixo no Bob, voltava, essas... Mas ficava já ligado nas paradas ou não? Não, nessa época, não. Nessa época, não. Foi mais recente, assim, eu comecei a trabalhar... Na verdade, eu tive um grupo antes de trabalhar com ele, tive um grupo de rap e gravei meu disco lá no estúdio, eu mesmo sozinho com os moleques, gravei um disco lá... Ele começou a mexer lá, ele mesmo aprendeu a mexer e ele mesmo gravou o disco dele mesmo, assim. Maneiro, hein, cara? Aí lancei, aí parei, não tinha mais o grupo, aí trabalhei com outras coisas, trabalhei no shopping, trabalhei em outros lugares e depois comecei a ir pra rua com ele de hold. Não era nem de produtor, era de hold ainda. Eu e o pessoal que trabalha com a gente ainda, o Nen e o Dudu. Aí, se eu não me engano, fui em Brasília e virei produtor, aí continuei indo pra estrada como produtor, vou até hoje, mas hoje tem um escritório ali, desde 2019, que a gente faz tudo ali. É, que aí teve o selo, venda de show. É, aí depois, em 2018, 2019, teve o selo, o escritório, e aí a gente faz tudo lá. Entendeu? E aí aconteceu, assim, aquelas coisas de Deus, um cara que trabalhava comigo há muito tempo, meio que teve que sair e ele tinha terminado o segundo grau. Aí eu peguei tudo e joguei no colo dele, falei, na verdade eu já tinha feito isso com várias pessoas, eu ensinei muita gente a trabalhar com isso tudo, assim, porque na verdade eu não água na boca ali, no Boca Louca, aí eu fazia tudo, o cara faz tudo, assim. Vendia show, atendia o telefone, falava que era outra pessoa e, porra... Fazer. É, e... Fala pra ninguém, não, né? E meio que dirigia ali, ajudava os caras e produzia e meio que, porra, botei meu pai e meu tio pra ser hold da banda e meio que comecei a cuidar de tudo ali. E depois, quando eu virei produtor, eu passei a fazer todo esse planejamento dos artistas, mas eu dava pra alguém fazer, tipo, chegava no empresário e falava, ó, eu acho isso, 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 vamos fazer isso, isso, isso. Dava a estratégia toda, me entregava e o cara fazia. E aí depois eu me dei uma parada, falei, pô, cara, fico botando azeitona na empada dos outros e tal, até os artistas que eu indicava pros escritórios mesmo, o artista vinha e falava, ó, pega esse cara aqui, vai aqui, faz. Imagina a samba, botei na gold, na época, era de ouvir e tal, e a vira também já tava de saco cheio e falei, aí o Serginho tava começando, tinha parado de fazer, tava fazendo evento, já fazia evento e queria começar a empresariar. Tinha um grupo, ele teve um grupo antes, né? Ele teve um grupo, a ironia do destino. Ele tocava num grupo, eu não... Ah, ele teve um grupo dele. O Nascente. É, o Serginho era do Nascente. Eu sou casado com a irmã do Serginho, né? A irmã do Serginho é minha esposa. É, eu conheci a minha esposa quando eu fui produzir o Nascente, teve uma reunião na casa da minha sogra, e aí que depois eu até vim morar aqui numa cobertura aqui no Recreio, e aí eu conheci a minha esposa e tal, e aí depois já do disco ter passado e tal, eu me envolvi com a minha esposa, depois fiquei com a minha esposa um tempo, aí a gente terminou o namoro, eu tocava com o D2, viajava muito e tal, a gente terminou, falei, o dia que a gente voltar, a gente vai casar. E aí depois, anos depois, a gente voltou e a gente ia casar até hoje. Porra, que maneiro. E aí depois disso, o Sérgio, fazendo evento, falou, porra, quero começar a empresariar e tal, não sei o quê. Ele tinha começado a empresariar já, tinha o Toda Hora na época. Toda Hora vai de Bangu, né? É, aí levou, fiz o disco e tal, e aí ele querendo um grupo e tal, aí botei Imaginação Balar, apresentei o Sérgio pra o pessoal da Warner, porque eu já tinha produzido, já tinha sido artista da Warner, eu tinha produzido, apresentei o Wagner, a galera, e aí depois botamos Imaginação Balar na gravadora e tal, aí o Sérgio já foi dali se encaminhando e abriu no mercado, assim, levei o Xande pra lá, também foi eu que levei na época, quando o Xande saiu do grupo e tal, levei ele pra lá, e porra, acho que é um artista foda e tal, né? Então assim, eu sempre fazia isso, mas eu nunca, eu acho também que eu não tava preparado, a Maria Rita na época eu botei, porra, o Romulo, também, todo mundo me pedia, o Lobato me pedia, todo mundo, porra, quero empresariar ela, porra, tu fez um disco fora e tal, e ela tava querendo empresário, aí estudamos tudo, montei a banda, né? Botei o Jota de novo pra tocar na estrada, botei o Camilo, botei o Márcio Huck, montei uma banda, um time bacana, então eu sempre pensei essas coisas, executava, mas eu sempre levava pra alguém e tal, e aí, na minha carreira, eu pelo fato de eu também me considerar na época não muito pronto pra carreira de cantor ou de intérprete, eu falei, cara, eu não vou me oferecer pro escritório, eu vou eu mesmo tomar conta aqui de mim, porque eu sei as minhas limitações, eu sei o que que eu posso e o que que eu não posso, e foi ficando assim, eu nem era muito a favor, assim, do cara meio que tomar conta da própria carreira, eu sempre acho que tem que ter uma pessoa, na verdade, eu acho que tem que ter mesmo, mesmo quando você, eu acho que você pode ser ativo, mas você tem que ter uma pessoa que de fora fala, cara, não tá legal, ou isso tá demais, ou isso tá de menos, que é o que ele faz comigo hoje. É ele que fala pra mim, pô pai, acho que não, pô, vamos por aqui, não vamos e tal, e eu, um pouco da minha experiência e ele um pouco da visão de fora ali, equilibrando ali. Então, ele entrou e, cara, essa coisa do novo, que é uma coisa que as pessoas têm um preconceito, que as pessoas têm medo também, eu acho, é o que faz toda a diferença hoje no resultado, assim, aliás, eu vejo que tudo isso, tudo que tem de bom hoje na rua, tem essa mistura de uma galera mais jovem, o cara que tá com a cabeça boa, o cara que tá com a cabeça fresca, o cara que tá trazendo ideias. É verdade. Sem vício, né? Coisas novas, sem vício e com o tesão que você tem quando você tá nesse momento de, vou brigar, vou lutar, vou conquistar meu espaço. Então, foi boa a chegada dele, assim, a gente sempre teve um bom relacionamento e ele estudou muito essa parte, porque eu sou de uma época de analógico, né? Quando converteu aí pro digital e as redes e tudo isso, assim, ele foi o cara que mergulhou e que veio trazer pra mim e falou, ó, ele mesmo falava, cara, tem que fazer isso aqui, ele mostrava já os números do rap, do trap e tal, ele sempre foi muito antenado, desde que isso começou mesmo, assim. Vamos dizer, é muito absurdo. O Léo era fã da Conecrio começando, então o Léo acompanhou tudo de perto ali, essa coisa dessa transformação que eu, pra ser muito sincero, tava parado no tempo ali. Ah, cara, tem que, ainda com aquela cabeça, tem que tocar no rádio. Muita gente, né? Acho que até hoje tem gente que não entendeu como é que funciona. Uma outra forma de divulgar e de chegar nas pessoas e ele que conseguiu fazer com que a gente ocupasse espaço, assim, nos nossos projetos, nos números e tudo isso. E aí eu entreguei na mão dele, assim. E agora eu faço mais a parte musical e ele faz essa segunda parte toda aí de venda, de... É, de venda, de tudo. E eu vou pra estrada com ele, só vou com ele pra estrada, tem outros artistas lá no escritório, mas só vou com ele pra estrada de produtor mesmo. E... Alguém tem que cuidar do velho, né? Rabo de gente. Os artistas, a gente procura botar um produtor e eu fico do escritório comandando. Eu fecho o show, passo pro menino que trabalha lá com a gente, o Alexandre, ele faz o contrato, toma conta de pagamento e tudo mais. Eu passo a logística pro outro produtor e vai. E aí, dentre esses artistas, também tem os lançamentos desse artista, tem o financeiro desse artista que a gente vê junto, investimento, toda a gestão ali, né? É, toda essa parte mesmo. Eu vou fazer uma pergunta pro Léo, muito importante que eu recebi aqui no Instagram. Mas antes de fazer essa pergunta, eu gostaria de falar uma coisa muito importante aqui. É... A gente precisa muito da ajuda de vocês. A gente tem uma novidade aí no QR Code. Do lado direito e do lado esquerdo, meu velho. Sempre do lado aqui. Sempre do lado do meu cumpadre Renan. Se você quiser ajudar aí com qualquer valor aí, é só apontar, entrar no aplicativo do seu banco. Apontar e ajudar com qualquer valor. E também tem o Super Chat. É só você chegar aí, fazer sua pergunta aí no chat aí. E se puder ajudar também, vai fortalecer grandão. Léo, vou fazer uma pergunta, cara. É... No Instagram, eu recebo muitas mensagens, né? Do Brasil inteiro, né? Dos artistas que estão começando, principalmente. Porque o canal é assistido por muito... A galera que tá começando, a galera que tá lá e pá. E assim, a dificuldade do que a galera tem é... Como é que eu faço pra poder o meu trabalho ser visto pra um escritório pegar pra trabalhar? Assim, qual o passo a passo que o cara tem que fazer? Não, a gente sabe que não tem receita de bolo. É. Certo? Mas assim, qual é o início pra isso tá trilhando? Então, o que eu procuro fazer lá no escritório, e falo até pra ele, na carreira dele no digital, é de volume, na verdade. Volume de lançamento. Certo. Constância de lançamento, assim, é importante. Porque às vezes faz um trabalho bonito e tal, bota lá e fica esperando acontecer alguma coisa e passa um tempo e ninguém mais vai ver, sabe? Certo. Então, não precisa fazer um muito bonito e botar lá. Pode fazer vários e manter a constância ali. A importância da constância faz com que tu alcance mais números na tua visualização, no teu escrito. E até pra chegar nas pessoas também, entendeu? Porque é uma máquina aquilo ali. Funciona como... Quanto mais você bota, mais ele vai entregando. Certo. Assim, sucessivamente, assim. Grupos que a gente tem lá, que a gente teve lá no escritório, a gente começou fazendo... Gravando show, gravava direto da mesa, LR. Foi no LR. Botava duas câmerazinhas. Fala direto já. E soltava, mesmo sem monetizar, sabe? Tipo, é importante. É importante. É, no início sem monetizar. Pra nego ver, porque o pessoal pergunta, tipo, como é que é o teu show? Porque já chegou de eu oferecer um artista e o cara fala, tá, manda o show dele aí, o material dele. Primeira pergunta. Eu quero ver, sabe? Eu quero ver. E até nego que vê, sem você oferecer, o cara te liga. Quero botar você aqui na minha festa e tal. E botar o número lá na descrição é sempre bom. O volume é o mais importante, assim, eu acho. Foi maneiro. E esse lance, assim, do botar sem monetizar... Então, no caso... Então, tem o lance da liberação, mas muitos grupos não conseguem, porque hoje em dia tá ficando meio caro essa parada das coisas. Mas, no YouTube ali, você consegue lançar e o direito ir pras pessoas que tem que receber, não pra você. Se for monetizado, é compartilhado. Se for monetizado, vem pra você e pros outros. Mas ali tem uma ferramenta do YouTube que trava ali e vai o direito pra quem tem que ir, sabe? De direito. Ele trava. Não é teu. E isso é de tal pessoa, assim. Entendi. Rola até, às vezes, uma confusão, uma parada até que tinha que ver. Eu já pesquisei se tem como mexer manualmente, mas não tem. É uma ferramenta deles lá. Que, às vezes, você tá subindo a música. Agora, fui subir, fui bandido do Leandro. Ele identifica uma melodia. Antes de você subir, ele identifica uma melodia ali e trava. Que essa música é de autoria do Leandro, do Serginho. E aí ele trava. Mas a música é do Leandro. Mas só que ele não entende que tá subindo pelo canal do Leandro. É uma confusãozinha, assim, que rola. É, assim, eu até pegar um gancho. Quando acontecer isso, bota não listado e tenta fazer a questão da liberação. Não, então. Mas aí o sistema já travou. Aí tu tem que subir de novo. Tem que subir de novo? Subir de novo. Tem que apagar e subir de novo. Ah, porque ele não reconhece. Ele já exclui já. Não, ele não exclui. Ele te dá um aviso e não monetiza. Ele rastreia. Ah, sim. Entendi. Eu não sei se... É melodia, é letra. Quando tu tá subindo o vídeo, ele já identifica um sistema. E ele já trava. Tanto que acontece, às vezes, que eu vejo com a gravadora, agregadora nossa lá, que tem um pessoal responsável por isso. Que eles conseguem subir ao mesmo tempo com a gente. E eles avisarem e entrarem com esses avisos. Ser simultâneo, né? Isso. Fazer subir simultâneo com eles. Que aí eles... Libera. ... conseguem destravar, sacou? Que eles conseguem mostrar que realmente é o Leandro. Que realmente tem a liberação. E esse lance que tu falou aí do LR, né? Gravar em LR, sem ser uma coisa muito bem produzida pra quem tá começando, acho importantíssimo também, né? Porque às vezes a galera quer fazer um negócio muito... Muito, muito. Tem um artista que é com o cara poder fazer um negócio protuxo. Isso demora. Isso demora, gasta grana. Não tem condições de fazer. Quem tá começando, infelizmente, não tem essa grana. Você tem exemplos de coisas que foram feitas bem mais... Tem gente que estoura bem mais simples, né? Você tem o caso do Menos é Mais, que fez o Churrasquinho. Embora ali seja... É, mas tem as coisas que... De uma forma que eu te falei a história do Boca Louca. Na época eu copiei um pirata e foi ali. Era um disco que era muito aquém do que rolava na época de disco mesmo, pra você lançar e tal. Mas foi um disco que virou a história do grupo. O grupo passou a ter um cachê de artista número um. Chegou a ser o número um do... Então, assim, é... Na verdade, eu acho que o... Que é uma coisa que eu aprendi com o Bira, assim. Muita gente, às vezes, questiona essa parte musical. Se tá afinado, se não tá afinado, se não tá afinado e tal. O público... O Bira tinha o discernimento e a sensibilidade de falar que aquilo ali era quente e que o Nego ia se identificar com aquilo ali. Ah, pode tá desafinado, tá. Mas é quente. É a verdade do cara tocando ao vivo ali e tal. Então, o Bira, ele tinha essa sensibilidade... Ele tem, né, a verdade, essa sensibilidade de que o quente ali, de que o... A verdade ou a condição que o cara fez dentro do que ele tem também de condição é o que vai valer. O que mais importante que eu acho, cara, que a gente falou aqui verdade... É igual eu chegar aqui. Eu vejo muita gente que vai no podcast e quer dar uma receita de sucesso. Não existe uma receita de sucesso, entendeu? Ah, nem que o fulano é foda, porque o Beto... Não, esquece. Não tem isso aí. Você pode fazer tudo dentro daquele... Cumprir todos aqueles itens ali que você precisa ter e a coisa não dá certo. Como você pode também não fazer aquilo ali. É, logicamente, você quer ter o mínimo de erro possível. Mas hoje em dia, por exemplo... Eu falei isso hoje lá no estúdio com o técnico que tá mixando comigo. Hoje em dia, por exemplo, o nego quer fazer uma coisa tão perfeita, principalmente no audiovisual, no DVD, que ele fica frio. O cara tira o vazamento, bota a voz de novo, faz a voz do estúdio de novo. Ah, vou fazer de novo, vou usar o som do estúdio porque não tem vazamento, não sei o quê. Quando você vê, fica frio. Então, eu sou um cara que ainda penso muito na verdade mesmo. Não, deixa aí esse aqui. Tá rouco, mas... Tá roubando. Todo mundo fica rouco. Todo mundo dá uma notinha, às vezes, que, pô... Se tiver muito, você vai ajeitar. Mas também, às vezes, o cara faz uma interpretação bonita. O cara vai lá agora no Melodami, vai lá e achar chato aquilo ali e fica uma merda, porque perdeu a interpretação. Então, eu acho que é o que o Léo falou, assim, que hoje eu entendo. É você estar ali presente o tempo todo, que é uma máquina que, quanto mais você entrega, mais ela te devolve. E ela tem os padrões dela também. Tipo, ah, o Instagram tem alguma coisa que leva um pouco mais para o lado de uma vida mais de ostentação, de luxo, de tal. Aquilo ali é uma coisa... É um tipo de conteúdo que interessa mais para eles, porque eles querem vender aquele glamour, aquilo ali. Então, você vê que a blogueira vai botando, ela vai botando marca, ela vai botando sei o quê. E ele começa a... Quando você passa no favorito, parece tudo para você ali. Então, assim, quem aprendeu a entender a ferramenta, entende que, cara, eu preciso estar ali presente diariamente. Não é também fazendo qualquer coisa, mas você está dentro de um padrão ali de estar mostrando o seu trabalho, de estar interagindo, de estar com coisas, com um bate-papo interessante. Eu botei... Ele passou a gravar, na verdade, conversas minhas, como se eu estivesse conversando contigo aqui agora. Às vezes eu estou no estúdio, às vezes eu estou no escritório. Sacada, sacada. Ele gravava, assim, eu estava nem vendo, tal. Porra, editava, botava uma legendinha, botava. Deu muito bom isso aí. Só que aí deu muito resultado. Muito. E o Nego começou a mandar direct, tipo, pô, tu me ajudou, preciso que você bote outro e tal. Só que não é uma coisa que eu sento assim, ah, hoje eu vou falar de... A gente até fez alguns, assim. É, fizemos poucos. Mas os que mais andaram foram os espontâneos. Mais andaram foram os espontâneos. Que foram os que a gente mais gravou, também. Muito maneiro isso aí. E aí... E só é verdade, né, cara? É, e coisas que eu passava da minha experiência, assim. Que também não são fórmulas. As pessoas têm que entender isso. Aquilo ali não é uma fórmula. Aquilo ali são coisas que eu acho que... Pra você, serviu. Diminui a chance de erro. Mas, hoje também não dá certo, assim. Só pra Nego não achar também que o cara é o dono da verdade. Tá aqui falando, vou seguir e tal. Tudo isso, tudo bate-papo. É igual a história do podcast, que eu te falei. Nego, porra, vem. Ah, porque eu tenho uma fórmula. Que, porra, faz. Não tem. Só exige. E outra coisa, você depende do músico. Você depende do arranjador. Você depende, principalmente, do artístico. A mesma coisa é o escritório. Você pode pegar um artista ótimo e botar no escritório. Mas, se esse artista, ele não se doar 24 horas do dia dele pra aquilo ali, não há escritório que faça virar. Você pode botar dinheiro. Você pode fazer o que for. Porque o artístico, a palavra já diz, ele tem que trazer. O escritório é uma máquina, uma empresa que vai te guiar e te apresentar opções pra você falar, pô, aqui é melhor, mas a gente vai gastar mais dinheiro. Por aqui, o caminho pode ser mais curto, mas é mais perigoso. Aqui, vamos fazer carreira e tal. E aí, você, dentro da tua visão de artista e dentro do que você tem de condição, às vezes, até financeirando, naquele momento, você vai tomar uma decisão. Porque tem muita gente também que toma decisões que eu sou contra, assim, tipo, na minha gestão de carreira. Eu não faço uma gestão de carreira irresponsável. Eu não posso tirar o dinheiro do teu ganha-pão pra falar aqui, ó, que a gente vai pegar um milhão emprestado com fulano ali, porque quando tu sai daqui, tu tem um milhão de dívida. Tem que fazer um negócio e falar, cara, uma aqui. Pega um pedacinho do teu, bota aqui pra dentro. Eu sou a favor do artista que reinveste na própria carreira. Ele que gira o dinheiro pra dentro. Eu vou deixar de ganhar agora pra eu, na frente, ter um conforto. A mesma coisa que eu penso, eu falo isso pra ele direto. Eu falo, você tem que, como eu fiz ali na minha época de vinte e poucos anos até os trinta... O meu, no caso, foi um pouquinho mais pra frente, né? Mas o ideal é que ele agora tá com vinte e cinco, quando ele chegar ali nos trinta e cinco, ele esteja já numa zona de conforto. Que eu consegui, sei lá, agora com cinco... Não, ali no Globo já, dois mil e... Sei lá, quarenta anos ali. Já tá, pô, agora... Beleza, agora eu posso supor. Aqui eu não vou, aqui eu vou desse jeito, tá? Mas, pô, eu me fudi todo lá atrás. Sem dormir, gravando, tocando com o artista, produzindo, inventando milhares de coisas pra você chegar ali na frente e falar, pô, agora... Assim, no boca louca mesmo. Tudo que eu fiz na minha gestão de líder do grupo foi colhido depois que eu saí do grupo. Porque foi um grupo que, pô, foi pra ter a visibilidade e ter a consideração dos outros artistas e tal, de gravadora, de empresário, não sei o quê, pra depois o negócio acontecer. Então, assim, o cara tem que entender que, cara, vou me espremer agora, vou dar meu sangue aqui. Que tem artistas que são incansáveis nessa função. Anitta, Thiaguinho, Alexandre Pires, são artistas que, até hoje, poderiam já estar numa zona de conforto. E que seguem numa busca incansável e num investimento absurdo, assim. Então, pras pessoas entenderem, se eu quero chegar ali, preciso entender o quanto esse cara trabalha por dia, o quanto esse cara se dedica. Tem um podcast que o Mano Brau foi que ele fala isso, que a música é desse jeito. A música te devolve o que você entrega. Não adianta você reclamar, porque, porra, vou ficar aqui esperando. Eu vejo um monte de gente, porra, não sei o quê, busca do meu sonho. Meu irmão, sonhar é bonito pra caralho, mas se tu não trabalhar... Tô fazendo o quê pra arrocar. Exatamente, tô fazendo o quê? Quanto tempo me dedico pra música? A música é assim, entendeu? Eu falo pra... Minha mulher, hoje, o que que minha esposa falou pra ele de manhã? Eu não durmo, cara. Minha cabeça... Sempre tá pensando em alguma coisa. Eu viajei, fiquei 15 dias nos Estados Unidos de férias, caralho, desenhando. Falei, cara, quando eu voltar agora, meu DVD já vai lançar a segunda parte, eu já tenho que ter uma outra coisa pra lançar. E aí eu tenho uma banda de baile, eu tenho um projeto que eu quero fazer, um outro projeto também. Já passei pra ele, já chamei o Nélio lá no estúdio ontem, já passamos três produtos pra poder já entrar, pro Nélio já tá escrevendo. Pra você ter... A roda continua girando ali, é. E eu, cara, pra te ser muito sincero, na minha posição de intérprete, se eu ficar só tocando, batendo carteira, tava ótimo. O que que eu faço ali? Pega, faço um dinheiro e tal, não sei o quê. Só que eu amo o que eu faço. E eu também faço, porque eu não faço pro Leandro, eu faço porque eu acho que o samba... Pô, fiz uma parada agora pro Meriti, sem demagogia, eu fiz um dos projetos mais bonitos de todos os tempos. Não é só porque é meu, não é? É porque a homenagem é bonita, o cara é merecedor, e eu tratei a música dele e ele como eu acho que sempre deveria ter sido. Então, assim, não é um projeto que eu fiz, ah, porque o Leandro vai vender milhões de cópias. O projeto até já tem, um milhão aí no Spotify, números que eu nunca pensei. Ele que almejava isso. Eu nunca nem pensei que eu teria esses números no Spotify pelo fato de eu ser um cara de... Meu público hoje, sei lá, é uma média de 35 a 45 anos e tal. Nem sei se é um público que consome muito Spotify e todas as plataformas. Mas são números que eu falo, pô, pra um projeto que eu não empurrei com tanta força, assim, no patrocínio, no dinheiro e tal, é uma coisa que as pessoas... Pô, você abre os comentários... Ah, não esquece. Você tem total discernimento de que, porra, fiz um projeto... É o único que eu consigo me ouvir, tá ligado? Desde que eu comecei a cantar. É isso que eu falo, caralho, isso eu apresentei direito. Que é uma busca incansável. Sim. Agora que eu consegui falar, caralho, fiz um bagulho maneiro, tá ligado? Porra, a luz é bonita, o palco é bonito, a tocada é bonita, cantei, não comprometi, tô bem vestido. Tá tudo dentro daqueles padrões. E é uma homenagem em vida pra um cara que... Sim, sim, principal. Que, porra, me abraçou, que, porra, foi o cara que eu mais gravei durante a minha carreira. Não é uma coisa... Me aproveitei desse cara. Tem uma história, né? É, tem uma história. Eu tenho uma paixão pela obra do Meriti e do Arlindo que é uma coisa fora do comum, de eu ficar ouvindo mesmo, música inédita dos caras, de apresentar pras outras pessoas que eu não conheço, caralho, tem que ouvir o Meriti. Compositor, o primeiro papo que eu tenho com um moleque novo, eu falo, irmão, tu tem que conhecer o Claudemir, tu tem que conhecer o Meriti, tu tem que conhecer a obra do Arlindo, tu tem que conhecer a obra do Mário Sérgio, tu tem que conhecer o Delcio Luiz, tu tem que ter os caras... Os caras. E entender a linha de composição, assim. A gente passa por um momento digital, o nosso segmento, acho que é o pior momento. Hoje a gente tava conversando sobre isso, porra, no top 50 você não tem um pagode. Talvez agora o Menos é Mais consiga com uma música que é misturada e tal, não sei o quê, mas você não tem. Então, assim, nós estamos fazendo alguma coisa errada, que na minha cabeça são as composições, não o fato do compositor não, tá? Não tô nem botando a culpa no compositor. Eu acho que tá faltando o laboratório. Ouvir música inédita todo dia, me preparar pra gravar um disco daqui a um ano. Se você gravar um disco daqui a um ano, você tá ouvindo música agora. Posso chegar daqui a um mês, porra, escolhi 14 músicos, vou entrar, vou acertar, não vai acertar. Vou errar. Entender, os produtores também, grande maioria confundindo, arranjos mirabolantes, coisas difíceis, com o que esse público quer consumir. Pra quem o meu artista fala? Pô, meu artista fala pra esse cara? Esse cara toca cavaquinho, ele estudou na escola? Ou ele toca de ouvido? Ou esse cara quer ouvir uma coisa mais crua? Ou esse cara quer ouvir uma coisa mais elaborada? Não tem isso. Tem uma tentativa de mostrar conhecimento. Que não é essa a disputa. Não existe essa disputa. Existe aí um entendimento de mercado que muitos produtores de hoje não estão tendo essa sacada que eu te falei, que o Bira tinha. O Bira produzia uma revelação que ele falava, é os caras tocando. Daqui a pouco ele fazia um outro disco que já não era os caras tocando, era o músico de estúdio tocando e o cantor cantando. Não, esse aqui eu preciso fazer pra alcançar aqui. Esse daqui eu vou botar, vai tocar, o povo da rua vai consumir, os grupos vão tocar, a música vai virar... Sempre tinha um alvo, né? Sempre tinha um alvo. Hoje em dia os produtores estão o seguinte, eu vou entrar aqui no estúdio, vou meter a caneta, vai ser foda, arranjo, pá, o som. Não conhecem de som, tudo médio-agudo pra caralho, tudo sem grave, porque as ferramentas que o Pro Tools apresenta, quem não tem a referência do analógico, não consegue transcrever aquilo, então você ouve tudo achatado, tudo comprimido pra caralho. Eu ouço umas mixagens, se eu botar uma mixagem do jeito que eu gosto do lado, parece que eu aumentei o rádio, o volume do 5, botei no 10. Eu também senti a falta dessa pressão. Você sabe, né? Você sai, se você sai do estúdio com uma cópia de monitor, quando você ouve a mixagem, você fala, caralho, isso também faz com que a gente não conquiste espaço, porque se não bate no meu peito, o cara também não vai consumir dessa forma. Por isso, até que você falou o negócio dos ao vivos e da coisa um pouco mais amadora ali, ela às vezes passa mais verdade por isso, porque ela não é comprimida, porque ali está realmente a coisa solta do jeito que foi tocada com aquela emoção que foi tocada. É isso, eu falo muito. Que maneiro, mas você está falando muito. É um maneiro. Antes de falar um negócio aqui importante, vamos falar dos nossos patrocinadores aqui, meu velho? Vamos embora, bota aí. Os caras que ajudam. Tem que entrar um dinheiro no carro e fazer chamada. Para poder fortalecer. Santa Brasaria, quer conhecer? Santa Brasaria, arroba, Santa Brasaria, melhor espeteria, gourmet, que tem do Maracanã. Sempre que eu vou para o jogo do Vascão, sempre eu colo lá para comer. Estava indo tão bem. Estava tão bem, né? Eu vou lá no Santa Brasaria, vai para poder comer o negocinho. Passa outra aí, meu velho. Arroba do Gueto, oficial, boné lá de São Paulo, dos melhores bonés. Obrigado, meu irmão. Obrigado por tudo, para estar fortalecendo o projeto desde o início e acreditar. Isso aí. Tamo junto. Arroba, bar do Chico, oficial, melhor bar do recreio, dos bandeirantes, meu velho. Melhores iguarias, a parada lá é de verdade. É de verdade. Escola lá no Chico. Tem uma programação maneira, bacana, né? A programação de segunda-feira tem o... Paguai do Mauro de Lins lá. Paguai do Mauro de Lins, mestre Mauro de Lins, vários convidados, isso aí. E a Armazém de Prata, daqui a pouco está chegando aí, né, meu velho? Está chegando os quitudes aí para a gente ver. É, a Armazém de Prata, quer conhecer a Armazém de Prata, arroba, a Armazém de Prata, recreio. Segue lá, faz os seus pedidos, que tenho certeza que você vai se amarrar. E outra coisa também, é muito importante se inscrever. Isso aí eu falo incansavelmente. Se inscrever e compartilhar o vídeo, a live, para poder estar fortalecendo, para a gente estar alcançando mais pessoas, beleza? Leandro, vou fazer uma pergunta aqui da galera do chat. Posso fazer? Claro, claro. O Kleber Pereira. Alô, Kleber Pereira. Tamo junto, tá, irmão? Você tem alguma intenção de retomar o CD Favela Voltou? É Favela Voltou ou Favela? Então, Elfo, eu fiz... O meu primeiro disco cotidiano era um disco, assim, mais político, mais crítico, contava a história mais do cotidiano, tanto que chama cotidiano. E depois eu fiz o Favela Brasil 1, ao vivo, que é um que eu entro de moto e tal. Esse é o DVD? O senhor ia falar disso, pô, me amarro. É muito diferente. Na verdade, todos os meus... Esse Favela Voltou, acho que ele está falando do... É daquele do... É dos DVDs, mas é da música do... Essa é pra você. Essa é pra você. E aí eu fiz... Esses projetos... Só que chegou um momento que as pessoas confundiram um pouco a história, o fato de vir da favela e o fato do direito, da liberdade poética de eu contar uma história do cotidiano e daquilo que eu via da forma que eu via. Eu nunca fui um Favelado. Pelo contrário, queria ter sido, queria ter vivido isso, assim, pras pessoas não entenderem. Ah, não é favelado e tal. Pelo contrário, eu acho que essa palavra favelado, o cara que vive ali dentro... Tem gente que fala comunidade e tal, mas aqui no Rio é favela. E ali, cara, a vida da favela ali é... Eu sempre, com os amigos que eu tenho que moram em favela, com pouco que eu pude jogar futebol dentro da favela, tocar em pagode dentro da favela, ah, é... Participar um pouco ali daquilo ali, você vê que ali é o nascedor mesmo, ali, dali sai um bom jogador de futebol, dali sai um bom compositor, dali sai bons profissionais, ali a favela não era só aquilo, a violência que passaram a exportar, inclusive, né? Porque tudo tem interesses e as pessoas sabem muito, tudo é meio vendido e tal. E aí passaram a exportar um lado da favela que não era só aquilo ali, assim, a favela é rica de pessoas maravilhosas, de valores e em todas as profissões, assim. Então eu contava aquela história e ao mesmo tempo contava a história da guerra urbana mesmo, assim, tipo, falava de corrupção ativa, falava de polícia, falava de bandido, falava de tudo isso, mas também mostrando que aquele... 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 aquele círculo todo ali também tem coisas boas, assim. Só que aí começou a vir... Apareceram umas... Ah, mas porra, fala de favela, mas não é favelado, nunca morou na favela, nunca não sei o que... Só que eu apresentei bem, na verdade, o que eu queria ali no primeiro DVD era trazer de volta os musicais, porque eram atores encenando as músicas para tentar dar um entendimento maior das letras para o público consumidor e isso foi alcançado através de Polícia e Bandido, do Fui Bandido, do Mano, do Bicho Solto e tal. Até botei aqui na... A gente fez isso, eu consegui, e outra coisa era sair da mesmice, todos os meus DVDs que eu fiz, tirando o Sapuca 10 que é dentro dos padrões repetitivos, os meus DVDs eles sempre foram diferentes, então o Favela Brasil 2 já mostra uma outra, porque aí já tinha a chegada de outras facções, enfim, já mostrava um outro Rio de Janeiro, falar mais de Rio de Janeiro e São Paulo que estão mais próximos daquelas realidades ali que eu botei nas músicas. Então ali também a cenografia, os atores também que atuaram, tudo isso foram... Eu precisei contar uma história no início aqui como era e a transformação, a continuação aqui no segundo já com algumas mudanças. Na verdade eu pretendia acompanhar esses capítulos da nossa política e da crítica, mas eu parei no 2 que eu falei, cara, o Nego está achando que isso e porque o Nego também está achando que eu sou só isso aqui. Na verdade eu parei de produzir um pouco o pagode para produzir o samba porque o Nego achava que eu só produzia pagode. Depois o Nego achou, pô, o Leandro só canta música de favela e eu fiz o Malandro Também Amba, que é um disco muito bom de repertório que eu também consegui cantar bem as músicas ali e ali eu já me achava na questão da tonalidade, mas eu quis tirar aquela coisa ali. Por ironia do destino, a música que estourou no Malandro Também foi Favela Fashion Week, né? Sim. Só para me levar de volta para essa coisa. Mas eu fiquei realmente, eu tenho a favela tatuada e tal, eu fiquei realmente com essa coisa do cara que chegava mais perto ali de um trabalho que o Bizerra da Silva fez durante um tempo. E gravei depois uma música também que eu gosto para caramba de um compositor de São Paulo, que é... Essa é para você, que também fala no assunto de favela. Então assim, depois que der esse oxigênio agora que esse DVD agora vai dar e tal e eu fizer mais alguns outros projetos, eu pretendo voltar também e fazer mais alguma coisa e contar o momento que a gente estiver vivendo no Rio de Janeiro. Mas inovando sempre, né? No repertório. E essas ideias tudo da tua cabeça. Tudo da minha cabeça. E que geralmente dizem que não vai dar certo, né? Eu acho muito foda. O Favela Brasil 1, todo mundo fala tu é louco, como é que tu vai botar 20 atores sem ensaiar? Falei, cara, o roteiro já é a música, tá ligado? Então o cara vai criar ali. É visionário, mano. E a coisa de entrar de moto, e a coisa de... de fazer a favela toda de material, porra, de lixo. A favela que eu fiz toda é do lixo. O Zé Carratu, que foi um dos poucos que acreditou na minha loucura. Na verdade, eu chamei um carnavalesco, na época, no auge. E ele não... na verdade, ele desmereceu o meu projeto, assim, falou, ah, isso não faço isso, tá? Também não sei se não entendeu. E aí, o Zé Carratu, quando eu expliquei, ele falou, pô, vai ser bacana. Eu falei, cara, quero fazer tudo por lixo, tal. Ele pegou um caminhão de São Paulo, catou tudo que ele achou de interessante, de lixo, trouxe pro Rio, e a gente montou a favela lá na Fundição Progresso, assim. E eu tirava foto dos lugares que eu passava, que eu achava interessante, a caixa d'água de plástico, o fio, o poste, a pichação do muro e tal, e eu ia passando pra ele e ele foi transcrevendo pro cenário, deu certo. Fez o 2 também. No 2 eu usei algumas coisas que o nego nunca tinha usado em DVD. É um DVD que começa de dia e termina de noite. Tudo artificial, mas conseguir fazer o cenário mudar de cor e anoitecer, eu... usei o gelo seco, que é uma parada que muita gente não sabe que aquela fumaça rasteira é gelo seco, não é uma fumaça normal, é gelo seco. E... Porque eu queria no mano, depois você olha, eu queria aquele tom tenebroso, assim, de... Tem muito em filme... É... Nas ruas, assim, né? É, aquelas ruas tenebrosas, Nova York, saindo fumaça do chão e tal, eu queria fazer aquilo. E aí o Zé Carratu também conseguiu, a gente conseguiu com iluminador e um cenógrafo da Globo também. Os mínimos detalhes. É, eu pensava em tudo, assim, então... Por isso que eu não durmo, né? Fico pensando e vou escrevendo, vou desenhando e tal. E a gente fez coisas bem bacanas, assim, de criatividade dentro de uma mesmice que tinha, do cara entrar ali, sentar no banquinho, todo arrumado, cantar. Eu achava os DVDs muito monótonos. Sim, é, e tu vem muito nessa contramão, assim. É, e esse agora o acústico é porque ninguém fez um acústico de samba, né? Assim, tipo, piano de cauda, baixo acústico e tal. Eu fiz, eu produzi o da Maria Rita e depois eu quis fazer um samba acústico mesmo, assim, mais classudo. Só que no da Maria Rita ali tem cavaco o tempo todo, tem... No meu não, no meu tem música que não tem cavaco. No meu só tem dois percussionistas tocando, tem hora que só tem um. Então é uma coisa bem mais vazia, mas que não deixa de ser samba. Porque nego fica, ah, então não é samba. Cara, é samba do mesmo jeito. Violonista tá tocando samba, baterista tá tocando samba e tal. Pra também desmistificar isso, que se não nego ficar, tirou o cavaco não é samba, tirou não sei o que, não é samba. Você tinha o samba do Gonzaguinha que era de um jeito, samba de piano, você tinha o Benito de Paula tocando samba, uma coisa mais piano. Então a gente tem que entender que é o que você pode fazer de uma forma e continuar. Pô, eu sinto uma falta, acho que, como tu falou, fica tudo muito parecido, né, cara? Eu sinto uma falta daquele lance da dor. É muito igual mesmo, né? Nem parecido. É, igual, né? Daquele Luau, MTV, aquelas paradas de mania, aquele clima. Eu adoro aquilo ali, mano. Tinha um acústico que a gente vê também. Pô, eu sempre falo, quando eu for fazer um trava, meu sonho fazia uma parada assim, um acústicozão. E eu sinto falta dessa parada, acho que tudo muito igual. O que tu acha a respeito desse lance das regravações, dessas músicas autorais, que a galera fala muito, né? Pô, essa regravação. Mas aí, falando no meu caso, tá? Aí tu grava uma parada autoral. Ninguém quer ver. Ninguém quer ver. Aí como é que você mede isso? É assim mesmo. Então, primeiro, a gente falou aqui, a gente começou no início do bate-papo aqui falando que, eu te falei, nego vem aqui, senta aqui, fica cheio de teses e de fórmulas que são falsas. Então, assim, primeiro que eu não posso nem te responder isso porque eu não tenho esse entendimento de dizer. A única coisa que eu posso te dizer é que você tem que fazer o que tá na tua zona de conforto. Se você se sente à vontade e seguro na regravação, eu falei isso hoje de um artista que regravou e que estourou e que hoje todo mundo cobra, não porque quero ver agora, porque você não tem nem que ouvir esse comentário porque você acertou numa forma. Quando você acerta numa forma, você vai ali dentro daquilo ali tendo um pouco de criatividade, muda uma coisinha e tal, mas você mantém a linha de raciocínio. Então, assim, eu sou a favor de você estar seguro. O que eu tô seguro pra fazer? Cara, eu me sinto seguro quando eu canto essas músicas dessa forma e chego lá e também tenho essa certeza que você falou, porra, quando eu faço outra eu não tô seguro, então eu não vou fazer. eu vou fazer a hora que eu falo assim, essa aqui, se eu cantar essa inédita aqui vai ser foda, todo mundo vai me ouvir, eu vou virar o jogo. Aí sim, agora, o que eu vejo é o cara quer fazer uma coisa, fugir da regravação no caso, mas ele não tem material e nem segurança pra fazer aquilo, ele tá fazendo porque alguém tá falando pra ele que fazer o outro é feio. aí você não faz uma coisa e não faz a outra. Então assim, o que você tem que fazer? Eu quero fazer o que eu acho que é foda. Porque quando você tem a certeza já é meio caminho andado. Você convence, é a mesma história do show, se eu entrar na primeira música, brocha, esquece. O Bira falava um negócio pra mim assim, se tu gosta do teu disco, pra qualquer cantor, o cara falava não, se tu não gosta, tu não vai gostar. Tem que ser o cara que mais ouve o teu disco, tem que falar, cara, igual eu, cara, eu viajei agora ouvindo o meu trabalho. Cara, maneiro. Curtindo o som mesmo, de verdade. O cara tocou muito, fulano fez não sei o que aqui, toda hora tu descobre o negócio. Então assim, tem que vibrar com o negócio. Os caras nem ouvem o disco. Cara, eu peguei minha filha tem 12 anos, minha mulher me mandou um vídeo lá, minha filha tomando banho lá no hotel, ouvindo meu DVD 2. Não ouvindo esse agora não, eu tenho 12 anos, depois chorando com a música que eu gravei, eu e ele e meu pai no meu primeiro disco. Então assim, eu tenho orgulho da minha discografia. Ah, se nego gosta, se nego não gosta, mas eu, quando eu entro no show é a mesma coisa. Posso não cantar? Posso. Mas eu entro ali na minha feijora do Barro do Zeca e ninguém me segura. Cheira onda, ali é esquece. Ninguém me segura, é caldeira. Inclusive eu fui lá no dia que eu saí o mais cedo. Caramba. Não consegui te ver. Eu vi lá. Não sei o que. Por quê? Porque eu sei o que eu gosto de fazer, eu gosto de fazer aquilo ali. Eu não faço aquilo ali, porra, vou chegar lá, vou pagar um dinheiro. Ficar dando ouvir a todo mundo não vai fazer nada, irmão. Redutor e consumo, assim. Música tem, tá? O compositor da nova geração ele pode ficar tranquilo porque música tem. Pô, você vê aí, o Tiaguinho achou uma música aí que é até daquele trio lá que eu te falei. Sim, sim. É música. O nego até acha que é do Tiago. Mas o Tiago achou. Como é que não tem? Tem. Você tem que ir. E trabalhou de jeito a parada, né? Vou falar de músicas que eu acho que vão ficar, tipo Pirato e Tesouro. Sim. Pô, foi lá e achou. Tem outros que nego fala que é sucesso, mas não é. Sucesso pra mim a música que daqui a 10 anos tu vai cantar e o povo canta diferente mesmo. Por isso que o Bira, o nego vai ter que aturar o Bira mesmo. O Ferruge não foi só Pirato e Tesouro, não. Teve Pirato e Tesouro, Teve Sinto Sua Falta. Sinto Sua Falta. Tem várias. Tem várias. Tem várias. Tem várias. Ficaram assim, entraram pra história da... Tanto quanto Pirato e Tesouro. O primeiro foi Pirato e Tesouro. É, aquele DVD dele do Terno Rosa é muito assim. É, ali tem muita música. Muita coisa boa, né? Muito sucesso que vai ficar. Vem muito dentro do que eu acho que é o Ferruge mesmo, assim. Porque, cara, com o Ferruge, embora as pessoas avaliem que é fácil quando você pega um cara que canta muito, é mais difícil você produzir um cara que canta muito e que tem o conhecimento do campo harmônico que o Ferruge tem, porque esse cara pega uma música mais ou menos e quando você ouve no estúdio você chora porque o jeito que o cara canta ele te emociona. Mas, às vezes, o conteúdo da música às vezes não é... Mas ele canta fica igual o Belo. Você bota uma música na voz do Brasil e você fala cara, às vezes a música nem é... Se você ouve ela normalmente você vai falar é mais boa. Ele canta o saco. A música vai para um outro tamanho devido à interpretação. Aliás, que é um diferencial. Os grandes intérpretes eles têm essa facilidade de dar tamanho na obra do compositor. Então, a certeza que eu tenho é o seguinte é fazer o que você se sente seguro. A segurança tanto para cantar como para fazer show como para gravar ela já é 50%. Se você entrar ali meia bomba não vai acontecer nada. Esse negócio da regravação também virou meio que uma frase pronta. Tipo, que não funciona. Que só tem regravação e tudo mais mas tu vê os últimos... As últimas aparições As últimas aparições são tudo de regravação. São todos. Você vê o próprio Xande agora tem a história dele toda do Revelação. Só depois. Só depois estourou agora. Voltando agora na tona, né? Tem a Gica que é a música de regravação. Teve o Caju para baixo com Que Saudade teve um pouco... Tem muita coisa boa ainda que... Sendo muito sincero essa crítica ela é totalmente invejosa. O cara que critica é porque... Ele quer achar alguma coisa ali para poder criticar. É uma crítica da inveja. Na verdade as pessoas têm medo do novo. Falei isso no início também. É outra coisa que eu vou repetir. Apareceu um grupo novo apareceu um artista novo o cara começa a procurar defeito para desconstruir. Menos é mais é outro exemplo também. Então... É... Negro FIAP porque os caras não tocam eu não sei o que lá. Pô... Vou te dar um exemplo aqui. Menos é mais. Meu irmão nós fizemos uma vez um samba. É... Eu fiz um futebol contra o Romário e tal e lá no meu condomínio era um jogo no meu e um jogo na casa dele. A gente fez... Ele já me recebia bem na casa dele e tal. E aí eu fiz um samba lá. A gente fez um churrasco e tal lá no meu condomínio. Jogamos, perdemos. Inclusive. Mas recebi ele bem e tal. Os caras do menos é mais estavam no Rio e estava bem no início a coisa do menos é mais e tal. E aí o produtor... Já tinham estourado. Estourado, mas não estava... Se eu não me engano foi no mesmo dia que eles foram assinar com a Som Livre. Isso. Foi isso mesmo. Eles vieram para o Rio para assinar na Som Livre e aí o produtor deles o Daniel na época, o Daniel Rezende pô, estou com os caras e tal e queria conhecer o Ronaldinho Gaúcho queria não sei o que. E aí eu fiz uma ponte assim e falei para os caras a gente vai estar aqui o Romário vai estar aqui e tal. Vem aqui a gente vai fazer uma carne. Os caras chegaram lá depois e a gente fez uma roda de samba tava voando pro Seneno outros artistas lá. A gente fez uma roda de samba bacana pra caramba lá. Mas irmão, os caras mulheres e moleque tocando pra caralho. Tocando pra caralho. Até os caras que estavam lá mesmo pô, o nego falou isso nego falou... Falei, cara nego fala muita coisa e vai propagando informação que o nego não sabe o nego não viu. Paulinho, músico toca pra caramba. Entendeu? Pô, o próprio o próprio o próprio vocalista o cara pega o band toca, o cara pega o recorde toca, o cara pega o apegoção toca o duzão os caras tocam. Não é porque o cara não é do Rio ou porque o cara cara, os caras tocam. Agora nego fica pô, ai apareceu agora a menina a dica e nego vai lá porra, não porque não faz é o que eu te falei não é o cano é a verdade, cara. A verdade é a menina a menina começou a fazer uns vídeos dela lá com o cavaquinho dela com topzinho com short cantando ali assim sem pretensão nenhuma e conseguir um espaço dela é der o espaço não somos nós que estamos aqui pra ver se tá afinado se tá desafinado se tá... Foi isso que o Thiago falou aqui o pessoal querendo o Thiago tava passando pano não, é verdade, cara eu ouvi desde pequeno do meu tio ele falou irmão, tá vendo fulano lá mas fulano é ruim tu tá fazendo o que na calçada? Então ele é bom, pô ele que tá lá ele é bom a mesma coisa é a história da música ruim às vezes, cara você não gosta mas se tão consumindo nego que tem essa maria isso aí é horrível o cara às vezes é horrível pra você eu acho de boas pessoas exatamente então, assim todos os segmentos se você for olhar porque o Brasil, cara é isso que as pessoas às vezes não entendem o Brasil é enorme e não dá pro cara segmentar um estado é... é... com ritmo não tem mais isso isso já acabou tem tempo então você vai ter um cara lá na Bahia fazendo um pagode bom como você também pode ter antigamente as bandas de rock era... ah, só de Brasília só a banda de rock era boa depois você passou a ter banda de rock do Brasil inteiro é verdade então assim, o Brasil ele passou a ter uma riqueza musical e o nego continuou com aquele preconceito de falar não, pô mas se ele não é do Rio de São Paulo ele não toca samba aí veio só pra contrariar e tum agora vem menos é mais de Brasília e tum acabou isso de propósito por quê? porque a internet ela leva informação pra todo mundo o cara vê o Birani tocar o cara vê o Mauro Diniz o cara vê o cara lá da Bahia os percussionistas da Bahia você vê os caras de lá os caras de lá vê o cara daqui o Nene Brau as referências é, exatamente e hoje outra coisa os moleques estudam muito sim não, o moleque esquece o moleque não vem você pega um baixista igual o Zaza parece que ele tem 50 anos pô maduro tocando bonito bom gosto onde que coloca as coisas até no comportamento sim, sim, sim o cara já é maduro o cara não é empolgado o cara não existe mais isso o próprio Joãozinho tocando também uma noz de profissionalismo é mais aquela maluquice que teve uma época também que a gente confundia o que a gente faz eu vou falar a gente porque a gente pô, isso aqui é maneiro pegar uma mulher e o caramba tomar um drink e não sei a gente mesmo fazia com que a nossa profissão não tivesse credibilidade agora, graças a Deus o nego tá entendendo que tem que ter um profissionalismo eu não posso me divertir no lugar que eu trabalho eu acabo de trabalhar eu vou embora eu vou embora pra casa e se diverte em outro lugar pega teu esposo vai sair, vai jantar eu sempre falo isso então assim isso ainda vai demorar um tempo mas já melhorou bastante sim eu consigo enxergar essa evolução aí acho que a gente pode pode alcançar vamos trazer a menina do Armazém de Prata? vou aproveitar Armazém de Prata tá maluco melhor pizza do Recreio dos Bandeirantes Armazém de Prata Prata o negócio é chique é pô tudo bem? boa tarde quer conhecer o Armazém de Prata arroba Armazém de Prata recreio segue lá no Instagram é melhor pizza do Recreio dos Bandeirantes eu vou provar é, o negócio é bacana aí ó o negócio é bonito essas meninas aqui maravilhosas fechamento no rosto é melhor que nós temos tudo bem tudo bem da outra vez aqui ela foi na época foi no dia do gamadinho do Vitinho é o quartinho maior tá mesmo? não do Vitinho é tamo junto mostra pra galera aí Armazém de Prata Recreio tamo junto e misturado tamo junto vambora obrigado obrigado Leandro vou fazer algumas perguntas aqui do chat até dar um abraço aqui pra galera lá do Resenha do Samba grande página que tem lá no Instagram a gente sempre troca ideia, informações algumas coisas ele fez aqui uma pergunta qual a dificuldade dos artistas que o Leandro ajudou ter uma identidade no início e não citar ele em entrevista isso chateia? é, então na verdade eu falei isso já em outro podcast vou repetir aqui assim é um pouco triste não sei qual é a necessidade de omitir informação entendeu? pode comer meu velho você não tem a necessidade eu não tô falando aqui que o cara tem que ir em todo lugar e ficar falando o nome até porque já passou tem artista que a gente já produziu já tem sei lá quantos anos mas as vezes eu sinto que existe uma falta de gratidão uma falta de gratidão não tô nem falando no meu caso não eu posso falar aqui do Bira Vai como eu já falei várias vezes eu acho que pro que o Bira fez pro nosso segmento o Bira era um cara pra ser citado igual eu tô citando ele aqui a todo momento a todo momento porque é um cara que mudou a história não só do no rádio por exemplo antes do Bira você tinha numa programação de rádio muita música internacional você tinha pouco 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 pagode tocando nas FM's e tal então assim o Bira foi o cara que conseguiu levar o pagode pras rádios o Bira foi o cara que fez muita gente mudar de padrão de vida porque eram pessoas que estavam ali ralando naquele sofrimento ali do músico começando e esses caras ganharam muito dinheiro porque a música dá dinheiro mesmo pra quem leva a sério pra quem trabalha então assim eu acho que falta um pouco de gratidão com relação a citar e a ter reconhecimento mesmo assim de até de 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 chamar em tom de gratidão mesmo pô vem aqui faz duas faixas comigo pô vou fazer 14 de repente tu não vai fazer 14 mas tu faz duas ou tu não faz nenhuma e vamos pôrra ter perto aqui você comigo pôrra né vou participar do meu show vou falar teu nome isso tudo são gestos de amor de carinho de gratidão falta um pouco omite assim e outra coisa cara são outros profissionais do mesmo ramo que o seu produtores e coisa que ficam querendo desconstruir coisas que você fez sabe fazer aquela rodinha de fofoca em estúdio e não sei o que pra contar vantagem pro artista pra tentar produzir falar isso aí não foi fulano que fez isso aí eu tava lá beltrando que não sei o que foi um bagulho feio sabe algo desnecessário então assim a vez não tem um disco na parede pra contar uma história que quer desconstruir a história de quem tem disco de ouro de platina de não sei o que então cara faz o teu trabalho foca no teu trabalho vai conquistar tua parada sabe não fica tentando desconstruir pôr gente que já trabalhou e que fez e que tem tem uma história né é que tem um release ali um portfólio não é um cara que pôrra não porque pôrra não foi eu ele decidia fulano que não sei o que pôrra pelo amor de Deus isso é horrível isso é horrível ajuda cara o segmento ajuda o companheiro fortalece fala que é bom é pensa positivo e empatia né exatamente pôrra quem quem pensa coisas boas vai trazer coisas boas os caras ficam é botando uma coisa pra fora pra tentar conquistar artista contando história contando mentira pelo amor de Deus vamos fazer o seguinte vamos pra aquele quadro maneiro que a gente gosta rapidinho a gente tem que sempre agradecer aqui agradecer o Diego Almeida muito fã do Sapuca e Tuninho quem é Tuninho esse é o Diogo o Diogo do 100% ah o Diogo ah tá o Tuninho trabalhou comigo também o Léo acabou entrando no lugar dele quando ele teve ah maneiro imenso gratidão demais exemplos de pai e filho além de grande artista e profissional obrigado obrigado depois a gente volta nas perguntas no chat agora contigo bora bora achei que ele tinha achado que eu era o Tuninho o Diogo mesmo ah tá nosso quadro artista perfeito a gente sabe que não existe mas a gente vai tentar fazer aqui existe? existe então vambora a carcaça o corpo do homem o artista perfeito pra gente começar a montar ele o corpo a carcaça a carcaça de quem? o Tiago por exemplo o Tiago Soares veio aqui e falou o corpo tem que ser do Zeca Pagodinho entendi a gente vai falar de quem tu acha que deve ser cara o corpo pode ser Alexandre Pires foi onde ele virou ali né ele era magrinho e tal e aí botou uma carcaça ali do Alexandre Alexandre Pires é vou falar a data 1993 que foi que apareceu no Som Brasil o Fortão lembra disso? é verdade aquela transformação raspou a cabeça a cabeça ficou diferente o Fortão é é a voz o timbre Alexandre Pires Alexandre Pires também? tem que diferenciar você vai botar tudo não calma vou chegar lá o Carisma Tiaguinho aí Tiaguer moleque é sinistro mesmo presença de palco Mumuzinho Mumuzinho é a segunda vez que ganha aquele HD musical olha o som do molejo sempre ganha a gente vai ter que trazer uma dessa aqui pra dar um travel pra ele tem jeito aquele swing maneiro no palco ou tocando ou dançando aquela malemolência ah swing tocando e cantando e dançando o Mumuzinho também o Mumuzinho cheio de swing e pra finalizar o estilo aquela roupa maneira roupa maneira cara vou te falar aqui aquele figurino bacana que tu acha que é que sempre acerta que sempre acerta Dilcinho 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 tá se vestindo bem é tá bem aquela pegada street calça larga tá dentro das tendências aí ficou bonito Alexandre Pires quase metade Alexandre Pires Alexandre Pires um monte de falar vou aproveitar pra dizer nego vai falar pô cara sou muito fã quem não é né sou muito fã e além de tudo assim do do perfil do ser humano também assim sabe aquele cara casado que tem uma família bonita e que preza pela família que cuida que tem essa preocupação que tem essa preocupação que eu tenho aquele cara educado que sabe falar sabe conversar que conversa positiva que não fala mal dos outros que tem ética profissional que tem um comportamento extrapalco e cuidadoso e dedicado então assim eu sou muito fã no geral assim além do artístico né lógico e e a educação mesmo a base de pensamento de cuidado de forma de tratar as pessoas de tratar os profissionais pô que maneiro muito fã maneiro essa pô e como é que foi chegar lá no esquenta cara como é que foi isso eu vi o convite de quem eu tenho ciclos maravilhosos assim na minha vida e eu sou um cara muito bem resolvido assim com relação a isso assim que as coisas tem em princípio meio e fim assim e e o esquenta foi exatamente isso assim foi uma parada que quando a Regina chamou eu tava produzindo o disco do Arlindo a Regina foi ela mesmo que te convidou é a gente já fazia umas festas lá na casa dela e tal que já era aquele perfil ali do programa e aí ela chamou eu tava produzindo o Arlindo pô vem aqui agora pô a gente tá tá rolando uma parada queria você e o Arlindo aqui e a gente foi e ali surgiram as ideias ela queria transformar aquela festa num programa e tal e ali eu tive grandes oportunidades sou muito grato a Regina e tive grandes oportunidades e trabalhei muito e aprendi muito ali diretor musical numa demanda muito grande de trabalho e ali eu vi mais ainda do meu lado empresarial eu cheguei a ter cinco matrículas ali na Globo porque eu fui ganhando espaço então o som era do palco todo era alocado era meu então a direção musical era minha a mixagem do programa era minha é tudo aquilo ali a presença né porque eu também tinha uma matrícula de presença uma de diretor musical uma de locação de equipamento outra de edição e mixagem e coisa e mais a locação de estúdio pra ensaio de banda e tal não sei o que então ali eu fui expandindo e vendo o meu lado empresarial mesmo assim até que o cara que me deu oportunidade de escalar o André que era um dos diretores até que me chamou a atenção pra isso falou pô tu é um cara que pensa grande e tal e que... porque tudo lá é terceirizado e lá tinha a coisa da décima primeira hora que é uma lei então o funcionário ali ele tinha que parar almoçar descansar o almoço e tal e aí eu terceirizei coloquei a minha equipe que era um programa que montava de manhã pra gravar de tarde e aí tinha que chegar muito cedo aí pô os caras de empresa só chegavam às oito até o cara tá dentro do estúdio era quase dez porque a Globo tem uma uma burocracia de liberar funcionários de liberar equipamento tem toda uma norma de segurança e tal e aí eu botei os meus funcionários dentro daqueles padrões e eu entrava com a minha empresa já seis da manhã lá com caminhão, com instrumento com som, com tudo pra montar quando dava dez horas, onze antes do almoço tava tudo montado minha parte então assim eu dei uma dinâmica pro programa que foi bacana pra Globo a nível de economia também e de velocidade e consegui ganhar espaço e ganhar muito dinheiro ali foi quando eu consegui realmente ter uma tranquilidade financeira e conquistar as coisas que eu que eu conquistei assim até falei disso aqui antes então uma oportunidade só que ali cara a forma que foi feita o tempo de programa e tudo foi um ciclo que pra mim começou porque depois começaram a mentir lá porque não sei se volta porque pra mim ali e outra coisa o fato do Arlindo não estar mais em condições de em atividade ali pra mim cara foi uma coisa que teve princípio enfim a gente encerrou aquilo ali se voltasse o programa eu sem o Arlindo eu não conseguiria estar ali entendeu pra mim aquilo ali era uma parada que foi feita daquele jeito ali eu, o Perix o Xande o Arlindo o Mumu o Douglas era uma energia e uma coisa tudo conspirando porque tinha que ser naquele momento acho que hoje também nem do jeito que as coisas acontecem a nível de cancelamento e de coisa acho que o programa também não seria daquela forma seria um programa mais cuidadoso ali a gente era um pouco mais desprendido de de do que iam achar ou do que iam pensar eram assuntos que eram debatidos abertamente livremente assim mas foi um aprendizado foi muito bom pra mim assim mas foi um ciclo que encerrou e eu acho que a gente encerrou de uma forma bem bonita o Xande aqui no podcast falou que quando ele foi na casa da Regina Cazé o Mumuzinho falou assim meu cupado vamos ali rapidinho vamos dar um ralé aí chegou levando a casa da Regina Cazé aí chegou lá entrou aí passou um artista foda pra lá a Regina fazia essas festas Fernanda Montenegro misturadas mesmo isso aí ele falou que te viu assim ele ficou do teu lado é isso mesmo sentou do meu lado depois cantou uns samba isso aí ele falou meu Deus o Xande de Pivari na minha casa foi bom mesmo pô lá do pra caramba foi foda o Xande tem esse jeito mas ele é tímido né ele é tímido pra caramba ele falou isso aqui no início ele ficava depois ele foi soltando e tal ele também é um cara muito criativo e espontâneo e todo mundo gostou logo dele pô maneiro vamos botar o próximo quadro aí a galera a gente bota lá sempre um dia antes a galera botar as perguntas lá pergunta do curioso solta pessoal do Instagram pessoal do Instagram qual a produção que mais te marcou cara a produção que mais me marcou foi essa agora minha do 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 neguinho poeta assim porque pelo fato de ser um projeto que eu fiquei durante sei lá seis anos amadurecendo é analisando cada detalhe escolhendo cada músico com as características da sonoridade que eu queria criar assim tinha uma surpresa boa que foi o Nélio que teve o entendimento do projeto e que agregou muito assim tipo na verdade a minha ideia inicial era transcrever os arranjos originais para uma tocada claçuda e o Nélio em um certo momento falou cara vamos escrever deixa me dar uma oportunidade escrever novos arranjos e tal e não vou mudar muito e tal ele no início até foi foi bem depois eu que afrouxei mesmo porque eu fui gostando muito e fui dando mais corda e botando lenha na fogueira e a gente foi botando mais música com violino e ele foi mudando mais os arranjos e tal alguns a gente chegou a ir para um lado depois voltar e tal e tivemos essa essa boa relação em arranjador produtor que é de até onde ele pode ir até onde que eu consigo também ir com a com a minha com o meu raciocínio e ele entendeu aquilo ali que eu estava querendo então e o fato dessa produção ser especial é pelo fato de eu homenagear um cara que eu sou apaixonado assim acho que eu sei mais música do Meritido que ele mesmo então é um projeto que ser o produtor e ser o artista mas fazer uma homenagem a um projeto desse tamanho que eu vou ganhar o Grammy Latino se Deus quiser com esse disco eu já ganhei em 2008 com com o Samba Mil concorrendo com o Sambista Perfeito e agora eu quero ganhar como intérprete que aí eu realmente fico realizado 100% eu sou um cara muito realizado dentro da minha carreira assim tipo de intérprete porque eu gravei com meus maiores ídolos eu fiquei perto dos caras que eu nunca sonhei gravar com o Zeca Pagodinho gravei duas vezes com o Zeca gravei tanto no meu disco como gravei no DVD ele me convidando assim um cara que foi três vezes no Jô Soares um cara que foi no Faustão um cara que sabe cantei com vários artistas foi na Xuxa foi na Xuxa também fui na Xuxa fui todos os programas que eu sonhava quando criança e quando pré-adolescente ali e os artistas chegou na Hebe chegou na Hebe os artistas fui dei beijinho na Hebe tudo que tinha direito então assim gravei com todo mundo produzir sabe eu sou um cara altamente realizado além de ter feito isso tudo e nunca ter deixado o lado familiar maneiro sabe sempre que tá ali perto da minha família ser um cara presente um pai presente criei meu filho com a porra no peito e na raça ali mesmo com todas as dificuldades da época e hoje tenho um relacionamento bacana com a minha esposa e minha filha e tal e com meus pais também então realizei o sonho da minha mãe de ter um filho artista cantor e tal que maneiro gravei com a minha mãe cantando botei minha mãe pra cantar profissionalmente no meu disco é tem uma menina que colocou aqui no chat em homenagem ao Roberto Ribeiro por causa da minha mãe tá ligado minha mãe cantava sabe todas as músicas de trepa de Roberto Ribeiro tinha umas que eu nem sabia ela falava falta essa bota aí que tu vai ter que cantar eu tive que aprender e cantar então assim eu sou totalmente realizado assim as vezes eu fico o nego vá falando um monte de bestia a gente fala cara não toma nessa vibe sabe de ficar e nunca fui um cara também nunca fui boêmia nunca fui um cara de ficar na noite porque tem gente que acha que pra ser sambista ou pra você tem que ficar ali né bebendo vindo nos pagodes todos que tiver por aí e tal até porque hoje em dia a cidade tá muito perigosa é verdade então assim eu não cumpri essas regras sabe eu fui um cara eu acho que eu fui o primeiro sambista tatuado tatuei inteiro já toquei com o D2 eu viajava o mundo inteiro com o D2 procura da batida perfeita como percussionista toquei no festival de Montreux toquei porra no Rock in Rio Lisboa então assim eu tive experiências que porra eu não posso porra que a música me deu eu falo pra ele todo dia eu rezo pra agradecer porque eu falo porra papai do céu eu não tenho problema tudo que Deus tirou do meu caminho é porque futuramente ia me dar um problema e tudo que ele me dá assim eu só peço e eu também rezo cara me iluminar meus pensamentos tomar minhas decisões certas e afastar os pensamentos ruins agora sou altamente realizado então assim isso hoje me dá um conforto eu abri mão de fazer um DVD do Xande há uns anos atrás e agora estou produzindo o Xande porra numa harmonia numa alegria num prazer numa numa certo né tempo de Deus eu estou no tempo de Deus isso aí ligado chegou um momento tocou no meu coração falei cara Deus está falando que não tem o que fazer liguei porra em uma sinuca de bico meu cunhado de empresário Xande meu amigo falei cara não vou fazer não estou me assistindo à vontade não é isso que o Xande quer fazer porque já era esse projeto há alguns anos atrás o Xande ainda tinha eles também falaram que hoje hoje que realmente eles estavam prontos para fazer e o Xande na época tinha razão tá ligado que era muito em cima ainda da saída para regravar porque nesse nesse DVD agora tem muita regravação da época do Revela do Revela e músicas que estouraram na voz dele conta a história do Xande esse menino sou eu conta a história do Xande lá de trás vem varrendo Xande dentro do Revelação Xande Carreira Solo Xande Compositor foram quantas músicas? 70 não 68 67 mas gravou por isso que eu arredondei mais ou menos não mais ou menos que isso rapaz não tem medley né contando com os medley música muita coisa mano música são 60 porra que maneiro mano mas aí vai sair de uma vez só? não pode falar cortado acho que hoje já é uma regra né sair picotado mesmo os blocos e tal vai ter conteúdo né é consistência vai durar bastante tempo de lançamento tem mais outra pergunta aí? tem sua sinceridade te atrapalhou em algum momento? sim atrapalhou entre aspas assim se eu for falar de relacionamento atrapalhou se eu for falar de dinheiro não agora de relacionamento hoje eu não teria sinceridade que não falaria certas coisas que eu falei lá no passado entendeu? porque eu entendi também que ser sincero demais é um pouco de falta de educação em alguns momentos da minha vida por falta de amadurecimento eu fui deselegante mas talvez pelo fato de também tentar imprimir uma honestidade e uma sinceridade que eu sempre tive mas não precisava ser daquela forma entendeu? eu podia simplesmente omitir ou me calar e já seria uma resposta pra aquilo mas eu falava assim eu sou de touro né cara o bagulho esquentava a cabeça eu pá soltava quando acaba de soltar tu fala pra que que eu falei mas eu falava eu era esse cara eu briguei muito também mais novo só que eu briguei por quê? porque eu fui vítima de preconceito o tempo todo ah tu não estudou música tu não leu uma partitura não sei o que então isso tudo tinha horas que se eu não brigasse se eu não gritasse se eu não pusesse aquilo ali o negro pisava na minha cabeça porque a gente é a selva de pedra se tu não se impor então assim eu briguei com muita coisa e com muita gente que hoje em dia mas também porque hoje eu tenho uma zona de conforto ali eu tinha que conquistar um espaço sim sim depois tu fala porra de repente se eu parasse pensasse e deixasse até a pessoa mesmo ter o reconhecimento voltar e falar pô não vamos fazer assim vamos fazer assim mas atrapalhou isso assim hoje eu eu nunca fui eu não sei puxar o saco tá ligado eu não sei fazer lobby por exemplo eu nunca fiz um artista porque eu puxei o saco ou porque eu fiz lobby eu só faço quando não tem jeito mesmo assim tem que ser o Leandro aí beleza fora isso não porque tem muita gente que produz faz lobby e tal faz um monte de de coisas que artista gosta elogia eu não sei eu elogio isso foi bom mesmo não falo não tá maneiro não cara com técnico de som agora meu tô mixando um negócio e tal até o Roberto Júnior assim e a gente tá mixando tem que falar o nome dele é a gente tá mixando muito bom muito bom caprichoso ele vai fazer o meu é e ele ele aceitou a forma que eu acho que tem que ser de mixagem assim de ser mais solto de comprimir menos de se puder nem comprimir e tal e a gente tem um som maior e mais coisa assim só que eu sou o cara você ouve uma cópia de monitor eu sou um cara chato eu sou uma cópia de monitor ele fala pô tá uma merda mas é uma cópia tá ligado então o jeito as vezes de eu falar e tal mas é o meu jeito e assim se a pessoa não me conhece a pessoa me olha de fora pô Leandro é cheio de marra mas é o preço que você paga pra você ser autêntico ser honesto ser sincero o cara fala pô Leandro é fulano é cheio de marra não é é o meu jeito mas se tu falar ali pô Leandro agora meu carro enguiçou ali embora eu sou esse tipo de amigo eu não vou ficar te ligando sim lógico agora a mesma coisa pô eu vou na tua casa se tu me chamar se tu me chamar eu não vou sim entendeu eu não sou um cara que vou ficar lá pro artista eita é foda e outra coisa eu elogio o cara que não é meu que tá longe de mim e se eu tiver que falar porque tá do meu lado que tá ruim eu falo eu e o Renato a gente brigava direto fala pô tu tem que se cuidar cara tu é cantor tu tem que parar de fumar tu tem que fazer isso o tempo todo a gente era quase cão e gato a gente se adorava ele mesmo falava mas ele falava caralho meu tu é chato pra caralho encontrava com ele depois de anos caralho tu tá fumando tu tá bebendo tu tá jogando tudo isso meu irmão a vida inteira foi como se fosse meu filho aí me ligava pô tu é foda sei que tu gosta de mim caralho então assim eu sou o cara que fala e agora mesmo elogiei aqui vários artistas que nem sou eu que produzo nem sou eu que faço não tenho vínculo nenhum mas eu pô errei né cara tem gente que não reconhece eu reconheço errei pô briguei pra caralho e tal podia estar de repente financeiramente se fosse o caso nego faz isso muito pelo interesse financeiro pelo dinheiro eu não me arrependo nada certo agora eu podia ser um cara mais bem relacionado pelo fato de eu ter sido um pouco áspero às vezes ou muito sincero me identifico muito contigo por causa disso aí também eu costumo falar que o caminho pra gente é um pouco mais difícil mas tá tranceado mas a gente tá feliz mas eu deito a minha cabeça no travesseiro é isso aí exatamente exatamente já produziu sem acreditar no produto somente por dinheiro nunca tive uma proposta de 200 mil na época que um disco custava 45 pra fazer um produto eu tinha acabado de fazer o disco do Arlindo pra fazer um grupo de pagode que era totalmente na contramão do que eu acreditava e do que eu tava almejando ali naquele momento que eu produzi o Arlindo que era na mesma época na mesma época o cara falou todo homem tem um preço eu falei eu concordo o meu não é o meu não é 200 mil e eu não fiz o produto e tal fui espraguejado por esse cara tu também não vai fazer mais nada caralho não sei o que mas não fiz não acreditava não fiz não é nem que não acreditava não era dentro da proposta que eu achava que tinha que ser entendeu para o meu segmento se fosse 2 milhões aí o cara falou se fosse 2 milhões quando ele teve essa ideia de homenagear o Sérgio em vida já falou um pouquinho aqui e se tem mais algum projeto pessoal que ele ainda tem vontade de realizar tem projeto todo mundo já sabe posso falar tem onde fazer o do Arlindo homenagear o Arlindo que nem acho que é comigo acho que de repente seria ótimo como se fosse com o Arlindinho montar a discografia do Arlindo de uma forma também uma sonoridade diferente na voz do Arlindinho que é um artista enorme é um artista verdadeiro é um artista pronto para para estar na primeira prateleira ali assim e ter um pouco mais de cuidado com a carreira e tal mas o Arlindinho tem um DNA e tem a verdade do pai da família um cara que toca bem o instrumento é um cara que sabe cantar é um cara que aprendeu a fazer show e é um garoto que consegue segurar uma uma pressão de todos os lados que é ser filho do Arlindo sem estar escorado nisso assim ele conseguiu se libertar disso assim que todo mundo meio que ah porque é filho do Arlindo né logicamente nego já ia falar isso então se faz sucesso é porque também é filho do Arlindo né que eu acho que é muito mais difícil no caso do Diogo também ser filho do João Nogueira e da Maria Rita também ser filho vem sempre essa comparação e o Arlindinho cara ele é uma realidade né ele é uma verdade e uma realidade então assim o meu sonho é fazer essa homenagem pro Arlindo também Leandro eu acho que samba de raiz é totalmente diferente de pagode o que você acha? é verdade sempre tem essa pergunta ninguém consegue responder o que você acha? eu acho que é diferente cara eu vou responder aqui como meu ídolo respondeu eu acho que é diferente mas é igual entendeu? que foi o que o Zeca falou se o Zeca falou eu não posso dizer que não é eu acho que é diferente mas ao mesmo tempo eu acho que é igual o Zeca que falou mas aí o Jô falou mas é igual ele falou é mas é diferente porque você não produz o Boca Louca agora com o filho do Renato nos vocais tem alguma possibilidade? cara deixa eu até esclarecer um negócio quando o Boca Louca fez sucesso que eu produzi o Boca Louca ficou aí varrendo o Brasil e ganhando rios de dinheiro eu não ganhei um centavo e não fiz questão também de ganhar um centavo fiquei feliz pelo fato do Renato ter conseguido uma coisa que a gente tinha sonhado lá atrás quando a gente formou o grupo e também como eu te falei do ciclo eu comecei um ciclo com o Renato e encerrei um ciclo quando eu produzi dois almas que foram um sucesso e me deram o disco de ouro o Renato me deu o primeiro disco de ouro como eu te falei da minha carreira e fiquei muito realizado quando o Renato faleceu eu fiquei muito chateado porque aí começaram a falar um monte de besteira que eu ia pegar o nome que eu ia tentar produzir o grupo fazer outro grupo que eu ia não sei o que encerrou o ciclo pra mim acho ótimo acho que o Renato tá feliz com o fato do filho dele ter assumido os vocais eu espero que o filho dele também tenha tomado uma decisão acertada por opinião própria e por gosto próprio não sei se isso foi uma pressão externa ou se ele realmente queria isso se ele quis isso ótimo e acho que tem potencial assim nunca escutei ele de perto pra avaliar profissionalmente mas tem o Tuninho Branco do lado que é uma pessoa de muita confiança e de muita competência que certamente sabe o que tá fazendo e que tem condições de desenvolver da mesma forma que nos ajudou muito o Tuninho Branco foi o cara que me ensinou a ensaiar até o improviso até o improviso a gente vai ensaiar a gente o Tuninho trouxe pro Boca Louca um profissionalismo e uma uma forma de trabalhar de seriedade de limpeza que transformou a vida de muitos assim a minha principalmente aprendi muito com o Tuninho Branco e acho que eles estão cercados com o Tuninho ali que pode ajudar o grupo a ter uma nova uma nova estrada um novo caminho assim então esclarecendo que nunca tive esse interesse de voltar a fazer de voltar a trabalhar estou aqui pra ajudar sempre porém sem interesse zero não tenho interesse nenhum no grupo nem no que pode acontecer quero sim que aconteça pelo fato de eu ter amigos lá e de o filho do Renato ter tomado essa decisão e o pai dele onde estiver tá feliz com a decisão quer comer um negocinho Leandro? só teu filho só o Léo tá comendo vou deixar o Léo comer um pouquinho falar um pouquinho que eu só quero ir no banheiro só tu falar rapidinho tu não tá doido pra comer não? tu tá doido pra comer o Léo tá comendo só tá aí falando Léo tu costuma ficar de olho na galera nova sei lá porque vocês também empresariam né o escritório tá sendo recorde hoje a gente a ficar de olho assim na galera que tá surgindo até eu vi que vocês pegaram a menina agora né Amanda Amado que meu pai já fez um disco dela há 11 anos atrás fez o disco dela ela é neta da tia Gessy ele fez o disco dela e aí ela foi achando o caminho dela melhor porque por ser neta da tia Gessy tinha muito de cantar samba e tudo mais ela foi achando o jeito dela e tudo mais trabalhou fez outros trabalhos lançou outros segmentos conheceu pessoas e tudo mais e aí meu pai chamou ela pra participar do DVD dele do neguinho poeta ela canta Mangueira Mamãe com ele aí o Xande foi chamou ela pra participar no dele também participou e aí agora com o nosso selo a gente já tem um selo já há uns 4 anos 5 anos e aí ele a gente tá convocando e contratando novos artistas artistas novos né pra poder lançar pelo selo e gerenciar a carreira também tem o LG também saco LG que no baile do Sapuca também tá lá com a gente vai gravar tem o Pura Batucada que é um grupo de Samba de Raiz que a gente vai fazer eu tô sempre de olho assim a gente até tem alguma gente chama atenção assim cara a gente teve reunião na internet números não a gente teve reunião com a Gica pouco sei lá nos dois meses antes dela dar esse boom aí a gente teve reunião com ela é muito boa a gente gosta muito e tivemos com o com o Davi Quaresma não sei se você sabe dois artistas que eu acredito e que agora foi pra GH o The Voice The Voice nele não o negócio de um outro emissor eu acho eu acho que é e aí esses dois a gente tá sempre de olho assim sempre vendo e querendo gravar e trazer produtos novos assim que maneiro e esse nosso das meninas agora tá crescendo bastante né eu tô vendo uma maior galera assim cara então na verdade existe agora uma pressão externa assim eu até falei nisso no outro dia assim eu sempre tive isso na minha cabeça eu produzi Amanda Amado há muitos anos atrás assim porque eu já acreditava assim eu já via boas cantoras no mercado assim mas eu acho que era justamente o que tá acontecendo agora aconteceu o contrário nego não queria não queria ter mulher não mulher não vende no pagode tinha um preconceito eu acho que até o haterzinho da dica é um pouco disso assim um pouco desse medo desse preconceito do pessoal criticar ela assim o pessoal pede muito né pede muito mulher pede muito mulher no pagode tal aí apareceu a dica todo mundo quer entrar numa com a garota na verdade se destaca ganha martelada eu acho que queriam tanto aí a menina apareceu boa pra caramba cara quando eu vi foi engraçado assim ninguém tinha antenado pra isso assim aí eu falei com ele eu não sei explicar o que é mas ela tem uma coisa diferente não foi? falei pra tu fui lá no quarto dele falei cara vê isso aí se consegue contar entra em contato com ela eu não sei te explicar o que é mas ela tem um negócio diferente que me chama atenção e aí passei acompanhando os vídeos e achava muito bom antes ela só tocava a percussão ela só tocava um pandeirinho assim tantã tantã rosa um tantãzinho e tal eu falei pra ele não sei porque tem uma parada meio da Marília Mendonça mesma forma que eu via na Marília de passar uma verdade e um sentimento e uma simplicidade falei cara essa grota tem a mesma coisa e aí me chamava atenção me emocionava mesmo os vídeos falei carai que maneiro o bagulho que eu ficava vendo uma vez duas três cara bom aí falei com ele a gente marcou a reunião ali no shopping e tal batemos um papo e tal e ela muito ela sabe o que ela quer também ela não é de bobeira não não quero isso estão tentando fazer isso mas eu quero fazer isso e achei legal e tal aí já tinha uma pessoa e tal eu vi que tinha um lance de grana queria uma grana e tal até nem era uma grana absurda não assim deixa quieto se quiser a gente faz um trabalho e tal eu não sou a favor de dar dinheiro pra um agente eu sou a favor de falar cara eu vou somar com muito mais do que esse valor que tu quer mas eu vou botar em conhecimento que eu tenho vou arrumar um gravador arrumar 150 vou gravar no meu estúdio vou trazer um cara pra gravar contigo isso aí custa dinheiro e tal o cara falou dinheiro e tal aí não rolou mas logo depois todo mundo começou a querer todo mundo começou a ver e tal e o Davi porque pra mim cara a nova geração é um dos garotos que mais cantam é um potencial absurdo e ele também tem uma e ele tem uma ele já sabe usar as redes ele sabe falar ele sabe se comunicar com os fãs dele através das redes e tal isso hoje é importante também ele já sabe ele já tem esse e outra coisa ele não tem pressa isso que me me aguçou mais ainda quando a gente foi pra reunião ele com a mãe dele assim ele não tem pressa não ele fala não vou comer aqui terra vou fazendo minha paradinha e tal ele sabe que ele tá se preparando sabe ele precisa cantar igual ele tá agora vai lá em São Paulo canta com o grupo de lá vai pra Fortaleza canta com o grupo de lá ele sabe que ele tem que passar esse sofrimentinho ainda pra poder ficar maduro e tal ganhar corpo literalmente ganhar corpo porque ele é bem magrinho também ganhar corpo na carreira e ele vai tá pronto na hora certa vai fazer um bom trabalho que maneiro acho bom vou falar aqui do é importante hoje a gente tá batendo uma regia também que tá 96 pessoas assistindo é muito importante isso aí galera sempre falo isso aqui é o podcast nós temos um período de 7 meses acho por aí né Renan e devagarzinho as coisas estão estão caminhando 9 meses vai nascer 9 meses vai nascer então você que tem a sua loja você que tem sua empresa pode fortalecer aí faz contato aí lá no instagram arroba pode samba cast oficial faz contato aí tem um tem um contato tem tudo direitinho a gente pra passar a marca aqui mostra aqui como é que é meu copado como é que funciona aqui a gente fala aqui da marca informações instagram então você tá presente também nos nossos cortes também nos nossos cortes canal graças a deus tá alcançando mais de 2 milhões de contas exatamente impressionante muito bacana gratidão a galera aí né então quiser fortalecer aí fazer ser nosso parceiro eu vou agradecer muito só fazer contato arroba pode samba cast oficial é muito importante pra gente poder estar ajudando na estrutura aqui né sim sim pra pro negócio acontecer futuramente a gente vai ter imagina samba tem uma galera aí tá vindo falei com o Lelê Serdi acho que vai o negócio vai trazer o só preto também que a galera só preto tá marcado grupo raça também grupo raça entendeu eu conto muito com a ajuda de vocês pra fortalecer então se inscreva no canal que é muito importante nesse botãozinho vermelho que tem aqui embaixo não tem dificuldade nesse botãozinho vermelho aqui é só apertar o vermelhinho e metralha o like que é muito importante não é não meu velho é isso aí só gratidão a essa galera que fortalece sempre chegando no finalzinho né chegando no final chegando no finalzinho vamos pra caramba vamos pra caramba falou bonito galera tá mandar um abraço pra toda a galera de todo o Brasil né que assiste a gente aí gratidão tá e sigam a gente lá nas redes sociais também Renan Fiore Renan com dois N's Fiore arroba Ivan Zevete Retoque vamos aí esse é difícil segue o Lê Sapuca lá também o Léo como é que tá o teu? Sapuca e Léo Sapuca e Léo Lê Sapuca é isso aí como é que é o nome da empresa da pizza armazém de prata armazém brigado pizza boa quando ligar lá eu cupom aquele cupomzinho dá só moral né maneiro considerações finais eu começar pelo Léo que o Soliano tá comendo tiver algum projeto algum projeto de algum artista tem esse que eu acabei de falar aqui tem o da Amanda Amado que a gente anunciou ontem ainda vai entrar em estúdio ainda vai entrar em estúdio na verdade vai ser na ordem vai ser o Pura o LG o Pura Batucada o Tzama de Raiz o LG e a Amanda e aí os compositores quiserem mandar a canção já tá fechado o repertório ou dá tempo de mandar ainda? sempre tem sempre tem tem os e-mails lá lê sapuca arroba hotmail.com lê sapuca arroba hotmail.com manda um negócio é isso é isso vê o que o homem quer falar aí quero falar que esse foi o último podcast que eu fui falando sério tu não tá acreditando não na verdade eu já tinha ido lá no Leandro Brito fui também no no Herculano lá porque ele já tinha me convidado e surgiu o convite de vocês que eu já estava acompanhando e estão fazendo um trabalho bacana na verdade eu sou um cara seletivo e presta atenção nas coisas e tal e sei quem realmente tá querendo fazer um negócio bacana parabéns pelo trabalho de vocês obrigado obrigado o samba na verdade o pagode que agradece assim eu como tento o tempo todo carregar a nossa bandeira e fazer coisas boas trazer coisas boas vocês também estão fazendo a mesma coisa então agradecer dizer que é eu não vou mais em nenhum porque senão eu passo a ser muito repetitivo então assim eu já contei o que eu achava já falei o que eu penso já falei da minha carreira já falei da minha vida e acho esse formato muito bom podcast e na verdade antes a gente fazia isso no rádio na televisão sim sim verdade e até na imprensa escrita também e essa aqui é uma coisa onde a gente acaba se soltando um pouco mais falando mais mas só pra não ser repetitivo não é que eu não quero ir nos outros porque só pras pessoas entenderem que quando o Léo disser que eu não vou é porque realmente eu vou acabar sendo repetindo já tá dado tá bom entendedor já tá tudo aí eu vou acabar não conseguindo somar né e trazer novidade pra galera então quando tiver novidade aí quem sabe mas eu acho que agora aí tu manda pra gente que a gente posta lá vou fechando com chave de ouro aqui com vocês e parabéns pelo trabalho espero que nossos artistas venham aqui também poder falar um pouquinho do lançamento da experiência deles também assim e obrigado aí de coração parabéns aí muito bem feito e um papo bem agradável obrigado meu irmãozão vamos fazer um clima maneiro pra cantar algumas coisas não eu não vou cantar não não vou cantar podcast eu não canto canta certo obrigado tá obrigado obrigado aí falei que eu era sincero super sincero sincerão obrigado aí pode ser a maquete tamo junto valeu valeu obrigado obrigado valeu ficou maneiro e aí Obrigado.